os trabalhos. Está aberta a sessão, a presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, deputada Marta Rocha, nossa presidente. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 25ª sessão ordinária, que iniciada às 12 horas e 32 minutos, encerrou-se às 14 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Primeira sessão extraordinária do dia 15 de abril de 2021, em regime de urgência em discussão única, projeto de lei 3982 de 2021, da autoria do Poder Executivo, mensagem 08 de 2021, que altera a lei 5361, de 29 de dezembro de 2008, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Ciência e Tecnologia, de Educação, de Saúde, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle. Pela ordem pedido pelo deputado Luiz Paulo. Nem é pela ordem, senhora presidente, é questão de ordem, a senhora me perdoe. Este projeto não estava na pauta. Eu não me preparei para enfrentá-lo. Ele entrou magicamente na pauta, porque não estava na pauta esse projeto. Deputado Luiz Paulo, já a notícia de sete emendas apresentadas, oito emendas... Sim, eu não me preparei para enfrentá-lo. Eu faço questão de ler todos os projetos, preparar as emendas e de seta, de seta. Eu estava em audiência pública com vossa excelência. Aí chego, me deparo com um projeto em pauta. Primeiro, tem que colher parecendo nas comissões. O projeto pode ser até ótimo, fantástico, fabuloso, mas carecia da gente se comunicar, que pelo menos a gente verificava o mérito, o mérito, e pediria também a vossa excelência que abrisse prazo até segunda-feira para receber emenda. Porque a prova não pode entrar na pauta sem que a gente... Podemos, deputado Luiz Paulo. O regimento não é esse. Podemos... O projeto pode ser até maravilhoso. Eu não conheço, não consegui nem ler. Eu segui e sentei para retornar a pauta. Podemos construir aqui um acordo estabelecendo o prazo de emendas até amanhã, às 15 horas? Não, senhora presidente. Eu quero até segunda-feira, por favor. Então, vamos construir esse acordo para que as emendas sejam apresentadas até segunda-feira, às 15 horas? É possível? Deputado Luiz Paulo, podemos construir esse acordo de que as emendas sejam apresentadas até segunda-feira, às 15 horas? Perfeitamente, senhora presidente. Então, construído o acordo, muito obrigada. Pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora presidente. Projeto de lei 3982, que é uma mensagem do Poder Executivo. Mensagem de agro 8 de 2021. O parecer é pela constitucionalidade, presidente. Pela comissão de ciência. Pois não, deputado Luiz Paulo. Eu sou membro da comissão de Constituição e Justiça. Eu quero dar meu voto. Eu queria que eu não tenha um minuto para que eu, pelo menos, possa ler o projeto. Ele não toque o mérito do projeto. Eu queria liberar aqui, queria ouvir o plenário. Se nós podemos passar para o projeto de resolução que está em seguida. E eu chamo os trabalhos à ordem e volto novamente para acolher o parecer das comissões. É possível? O plenário concorda? Obrigada. Então, incluindo na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em discussão única, projeto de resolução número 529 de 2021, de autoria do deputado Alexandre Knoploch, que requer a criação de comissão parlamentar de inquérito para investigar os casos de desaparecimento de criança no estado do Rio de Janeiro e atuação do Poder Público. Pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça, as emendas de plenário. Pega a Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, o parecer é favorável às emendas, concluindo por substitutivo. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Declaração de voto, senhora Presidente. Pois não, deputada Renata. Gostaria só de fazer a declaração de voto com relação... Declaração de voto da deputada Renata. Boa tarde, senhora Presidenta. Boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. É essencial que esta CPI proposta pelo deputado Alexandre Gnoploch traga à luz, inclusive, os critérios para a investigação em casos de desaparecimentos de crianças e adolescentes no âmbito do Rio de Janeiro. Nós temos aí a situação na Baixada Fluminense do desaparecimento de três crianças e até hoje a gente não tem uma investigação que garanta desnudar essa situação tão grave. E para além disso, é importante dizer o quanto que a negligência com relação ao início das investigações sobre esse desaparecimento deixou aí um vácuo de possibilidade de encontrar essas crianças. Então, é fundamental. Nós, aqui nessa casa, aprovamos o projeto de lei. Hoje é lei no Rio de Janeiro, o PL Ágata, que garante prioridade em investigações em casos de assassinatos de crianças e adolescentes. Mas precisamos, e espero que esta CPI, que espero me somar, possa construir outros critérios e prioridades para a atuação em casos de desaparecimentos de crianças e adolescentes no âmbito do Rio de Janeiro. Porque há muito desconhecimento sobre. Inclusive, as próprias delegacias, quando muitas vezes vai se fazer o boletim de ocorrência com relação ao sumiço, ao desaparecimento de uma criança, muitas vezes a família é inviabilizada de fazer o boletim de ocorrência porque sempre são informadas de maneira equivocada que só poderiam fazer este boletim de ocorrência 24 horas depois do sumiço da criança. E isso é um absurdo. Nós sabemos que tem que ser uma investigação imediata porque cada segundo é essencial para desvelar a situação de vulnerabilidade dessas crianças. Então, quero aqui parabenizar o deputado Kinoploch pela excelente iniciativa e também me solidarizar com aquelas famílias que até hoje não sabem o que aconteceu com seus filhos, com as suas crianças desaparecidas no âmbito do Rio de Janeiro. Então, espero que essa CPI possa trazer à luz a possibilidade de sairmos dessa negligência com relação à investigação em casos de desaparecimentos de crianças no Rio de Janeiro. Muito obrigada, senhora presidenta. Agradecendo a deputada Renata, chamo os trabalhos à ordem e passo a colher a manifestação das comissões. Pega a Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco, estamos tratando do projeto de lei 3982 de 2021. Vossa excelência já havia exagado parecer pela constitucionalidade. Deputado Luiz Paulo havia manifestado a divergência. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, me perdoe, eu manifestei a divergência porque eu não tinha ainda conhecimento do projeto. O projeto veio à pauta de forma afoita. E como é que eu vou emitir parecer sobre um projeto que eu nem tinha lido? Em tese, numa leitura rápida que eu fiz, ele tem a rimo na lei 5361, de 29 de dezembro de 2008, que ele pretende modificar para fazer a contratação temporária de pesquisadores que não são do quadro, de pesquisadores que não são do quadro, para acompanhamento dos projetos em andamento de ciência e tecnologia, na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, um critério de confiança, numa análise muito rápida que fiz, eu vou acompanhar o relator. Mas eu não estou satisfeito de isso acontecer da forma como aconteceu. Muito obrigado, senhora presidente. Pega a Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carnelo. Deputada Marta Rocha, eu também quero me associar à manifestação do deputado Luiz Paulo porque estava trabalhando em cima do PL, que tomei conhecimento da sua entrada na pauta na sessão de hoje, que envolve diretamente as instituições de ciência e pesquisa do Rio de Janeiro, a Faperge, e a possibilidade que possam contratar temporariamente para a realização de projetos específicos. Eu já acabei de fazer uma emenda e protocolar. Momentaneamente, reconheço aqui, sem ainda ter examinado com mais vagar a matéria, eu vou, para não atrapalhar o processo de tramitação, acompanhar o parecer da CCJ, mas espero que a gente possa discuti-lo com aprofundamento a partir das emendas que serão, ou que terão sido, já foram protocoladas. Portanto, nesse momento, eu parecia que posso dar, tendo em vista que ele chegou na pauta abruptamente. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Eu me sumo aqui às palavras do deputado Valdeck, às palavras do deputado Luiz Paulo, que, a princípio, numa leitura rápida do projeto, ele parece tratar de um tema que, inclusive, já ocorre nas diferentes áreas de ciência e tecnologia, que é a possibilidade de contratação temporária de pesquisadores para a participação em projetos, mas a gente não conseguiu, de uma forma mais aprofundada, entender o que ele traz de novo nesse tipo de contratação, o que requer uma análise mais aprofundada. Então, eu vou dar um parecer favorável, já com emendas que a gente conseguiu elaborar no momento inicial, mas gostaria de solicitar à Vossa Excelência que pudesse estender o período para a apresentação de emendas. Deputado Flávio Serafim, já foi autorizado que o oferecimento das emendas vai ser dilatado até segunda-feira, às 15 horas. Ah, ótimo. Então, isso pareceu favorável com emendas e as pertinentes estender esse período de emendas para que a gente possa trabalhar melhor o projeto. Pela Comissão de Saúde, designo a deputada, a enfermeira Rejane. Presidenta Marta Rocha, uma boa tarde, boa tarde a todos os deputados aqui presentes. Me junto aí aos deputados que me antecederam em relação ao tempo, né, para que a gente pudesse estudar o projeto. O parecer é favorável com emenda. Nós já apresentamos uma emenda, mas já que o prazo foi estendido, o gabinete também agradece. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidenta. Boa tarde a todos e todas. Eu quero me somar à fala dos meus colegas que me antecederam, porque causa bastante espécie para nós, né? Nós buscamos o entendimento do projeto junto à equipe de assessoria da Comissão de Educação, presidida pelo deputado Flávio Serafini. Também, né, já estamos a acionar a equipe do deputado Valdeque Carneiro, pela Ciência e Tecnologia, e conversamos com alguns profissionais especialistas de educação nesse sentido para tentar entender, mas também nos causou espécie a chegada desse projeto, a pauta dessa forma, com um tema tão importante, que precisa de um debate mais amplo, como sempre fazemos aqui na Casa. Isso também passa pelo respeito aos parlamentares. as parlamentares dessa Casa precisam ter muito cuidado, muita responsabilidade para proferir os seus votos e justificá-los aqui em plenário e também em relação à sociedade. E foi muito bom a dilatação do prazo até segunda-feira, mas me somo aos meus pares, dizendo que o aprofundamento do debate poderia e deveria ser feito em uma audiência pública, para que todo o colegiado dessa Casa pudesse emitir os seus pareceres e justificar os seus votos de maneira muito melhor embasada. Sendo assim, o meu voto é favorável com emendas, mas quero ressaltar aqui essas questões que eu pontuo na minha fala, senhora presidenta e deputados e deputadas aqui. Pela Comissão de Economia, designio o deputado Valdeque Carneiro. Bom, eu não vou repetir a manifestação que fiz quando dei o parecer pela Comissão de Ciência e Tecnologia, portanto, sem prejuízo das emendas, desse momento parecia favorável, ressaltando que a gente precisa ter maior antecedência para nos debruçarmos sobre projetos, sobretudo, esses são muito importantes. Pega a Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Não se encontrando presente, deputado Rodrigo Bacelar. Não se encontrando presente, deputado Márcio Pacheco. favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto, no momento, já recebeu oito emendas e o prazo para apresentação de emendas se estenderá até segunda-feira, às 15 horas. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, declaro encerrada a presente. Deputada Marta Rocha? Deputada Marta Rocha? Deputado Valdeque Carneiro. A sessão me permite fazer uma declaração de voto sobre o projeto de resolução da CPI? Perfeitamente. Eu também, presidente. E passo a palavra ao deputado Valdeque Carneiro e, em seguida, ao deputado Alexandre Quinoploch para a declaração de voto. Obrigado, deputada Marta Rocha. Eu quero, naturalmente, cumprimentar o nosso colega deputado Alexandre Quinoploch por essa iniciativa tão importante e tão sensível de propor uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os casos de desaparecimento e suas consequências a partir das emendas oferecidas pelo deputado Marta Rocha de crianças no estado do Rio de Janeiro. Não só o desaparecimento, mas o que isso acarreta, o que isso causa, quais são as consequências decorrentes decorrentes desse dramático fenômeno. Nós temos, entre tantos casos, entre tantos casos, nós temos ainda a situação das crianças desaparecidas em Belfor Roxo já há algum tempo. Em vários outros casos, é muito importante que o Estado brasileiro, o Parlamento aí incluído, adote todos os mecanismos que estão à sua disposição para atuar na proteção das crianças e dos adolescentes e criar as condições para conter, para coibir, para evitar que esse tipo de fato aconteça. A gente fala muito da educação, da essencialidade da educação, do investimento no futuro. Isso se dá, entre outras coisas, pela proteção, eu diria drástica até, rigorosa, ultra zelosa, sobre as condições de vida, as condições de proteção em que vivem nossas crianças e adolescentes, notadamente, todas elas, é claro, mas notadamente, aquelas que têm as suas vidas cotidianas nos territórios populares, nos territórios periféricos, que historicamente sofrem com uma ausência quanto mais do Estado, de suas políticas e de seus serviços. Sem falar no drama, e a deputada Marta Rocha também teve sensibilidade a oferecer as suas emendas, no drama que permanece ao longo de toda a vida, nas famílias que perdem as suas crianças, nas famílias que perdem esses seus seres amados. Por isso, quero cumprimentar o deputado Alexandre Kinnoploch, dizer que esse é um dos mais graves problemas que afeta a infância brasileira, sem nenhum exagero, e por isso, a Assembleia Legislativa, através de uma CPI, se debruçar sobre ele, eu acho que é um gesto largo de compromisso que o Parlamento faz em relação a esse fenômeno. Antes de passar a palavra ao deputado Alexandre Kinnoploch, eu também quero registrar aqui meus aplausos pela iniciativa. Tive a oportunidade, como chefe da Polícia Civil, tratar da questão das pessoas desaparecidas e desenvolver o projeto que posteriormente permitiu a criação da delegacia que trata hoje especificamente do desaparecimento de pessoas. Essa luta é importante, tem que ser do Parlamento, das instituições de segurança pública, mas, sobretudo, de toda a sociedade. E eu tenho absoluta certeza que a CPI presidida pelo deputado Alexandre Kinnoploch vai trazer não só um bom diagnóstico, mas, sobretudo, as recomendações necessárias que possam aperfeiçoar e enfrentar de forma permanente, mas também definitiva as questões tão dolorosas quanto o desaparecimento de pessoas. Quero apenas dizer que na CPI do feminicídio, veja aqui a deputada Mônica, a deputada Renata, a deputada enfermeira Regiane, ficou muito presente a notícia de que, e atrás de muitas notícias de desaparecimento de mulheres, podem estar acontecendo acontecendo casos de feminicídio. Isso só para demonstrar uma face desse problema, da dimensão desse problema, que é o desembavocimento de pessoas. Então, passo a palavra ao deputado Alexandre Kinnoploch, autor do projeto, para sua declaração de voto. Obrigado, presidente. Antes de mais nada, queria agradecer ao Parlamento por aprovar esse projeto de resolução da CPI das crianças desaparecidas. Parabenizar, não poderia deixar de fazê-lo, algumas delegacias importantes da Polícia Civil. Primeiro, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, pela doutora Helen, que faz um trabalho muito, 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 muito eficiente. A gente tem lutado para que essa delegacia consiga atender o Estado do Rio de Janeiro como um todo. A gente sabe que não é uma má vontade da Polícia Civil. A Polícia Civil hoje tem um quadro muito, muito aquém para poder fazer um trabalho que cause, de fato, repercussão positiva na sociedade. A gente agora deve ter um próximo concurso para oxigenar um pouquinho o quadro. Mas, mesmo assim, aqueles que estão dedicam ali um trabalho árduo, um trabalho bonito. e aí, parabenizar também o secretário Alan Tornófis e o governador Cláudio Castro, que criaram como objetivo que as delegacias da Baixada de Niterói, que são as delegacias de homicídio, não tratem mais do caso de desaparecimento, não pela falta de competência, porque tem, mas porque para um pai é horrível ter que procurar um filho tendo que dar entrada numa delegacia de homicídio. isso também tem a ver com cuidado, com carinho, porque é talvez uma das situações, aliás, talvez não, a pior situação que o pai pode ter. É pior até que a morte de um filho, porque não saber o que aconteceu com o filho é algo terrível, algo muito doloroso. Eu pude acompanhar nas minhas inúmeras conversas com a Jovita Belfort a dor que ela sente por não saber o que aconteceu com a Priscila Belfort. isso é muito ruim. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. São diversos casos no Estado do Rio de Janeiro. Na Baixada, os casos ainda são mais corriqueiros. Não é possível que a gente encare isso com normalidade. Então, essa CPI vai tentar entender o que está acontecendo, quais são os processos feitos após o desaparecimento, como a gente tem conseguido elucidar esses casos. E uma outra questão também que a CPI vai se debruçar, a gente teve aprovado agora há pouco o alerta PRI, só que a gente está tendo dificuldade com as operadoras. Eles acham que eles vivem num mundo paralelo, eles alegam que o alerta PRI gera custo de enviar SMS. Então, a gente também vai colocar as operadoras de frente, porque isso tem que ser um engajamento da sociedade no modo geral. Aqui, a maioria de nós temos filhos, alguns netos, e conseguem imaginar o desespero que é um filho, um neto desaparecido e a gente não conseguir informação. Então, obrigado a todos, obrigado também aos deputados que já demonstraram interesse em participar dessa CPI, uma CPI que vai contar, e é uma CPI do presidente Marta Rocha, a partidária. A primeira deputada que expressou vontade de participar com veemência foi a deputada Renata Souza, eu fiquei muito feliz, falei para ela que ela é muito bem-vinda e que a gente vai conseguir trazer diversas visões de ideologia diferente, de ideias diferentes, mas que a gente consiga chegar lá na frente em soluções palatáveis para a sociedade e, de fato, a gente consiga atenuar essa terrível crise que vive o Estado do Rio de Janeiro que são as crianças desaparecidas. Obrigado, presidente. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, deputada Marta Rocha, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 77ª sessão extraordinária que, iniciada às 11 horas e 57 minutos, encerrou-se às 12 horas e 20 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Segundo a sessão extraordinária do dia 15 de abril de 2021, em regime de urgência em votação e discussão única, projeto de lei 203 de 2019 de autoria do deputado Rosenberg Reis, que cria o programa Disque Ronda Escolar no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, de Educação, favorável, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização, Financeiro e Controle, favorável. Novo parecer às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável. Relatores Deputado Luiz Paulo, Alexandre Quino Plock, Coronel Salema, Márcio Canela e Chico Machado. Pendente de pareceres das comissões de Educação, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às emendas de plenário. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Favorável a emenda 1 e contrário às demais emendas. pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, delegado Carlos Augusto. Não se encontrando presente, Coronel Salema. Não se encontrando presente, Márcio Canela. Não se encontrando presente, Charles Batista. Não se encontrando presente, Marcelo Dino. Não se encontrando presente, Renato Zaca. Não se encontrando presente, Márcio Galberto. Designo o deputado Márcio Pacheco para oferecer, parecer, pega a Comissão de Segurança Pública. Parecer é favorável, presidente. Pega a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canela. Não se encontrando presente, deputado Rodrigo Bacelar. Não se encontrando presente, Márcio Pacheco. Parecer é favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, as emendas de plenário com parecer favorável. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à redação final. Em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 532, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a cassação da inscrição estadual de empresas que provoquem maus tratos a animais e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emendas concluindo por substitutivo, de defesa e proteção dos animais favorável, de economia, indústria e comércio favorável, de orçamento e finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores e deputados, Marcio Pacheco, Bebeto, Valdeque Carneiro e Heliomar Coelho. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de defesa e proteção dos animais, de economia, indústria e comércio, e de orçamento, finanças e fiscalização e controle às emendas de plenário. Pera a comissão de Constituição e Justiça, deputado Marcio Pacheco. Meu presidente, o parecer é favorável à emenda 1 pela prejudicabilidade da emenda 2 por conta da emenda 2 da CCJ, pela prejudicabilidade das emendas 3 e 4 pela emenda 4 da CCJ. Concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. referido o pedido de forma final de redação. Pela comissão de defesa e proteção dos animais do Estado do Rio de Janeiro, deputado Rodrigo Amonim. Não se encontrando presente, deputado Pedro Ricardo. Não se encontrando presente, deputado Chico Machado. Não se encontrando presente, deputado Bebeto. favorável pela comissão de indústria e comércio, designo deputado Valdeque Carneiro. Parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela comissão de orçamento fiscalização financeira e controle, deputado Márcio Canella. Não se encontrando presente, Rodrigo Bacelar. Deputado Márcio Pacheco. Favorável acompanhando o substitutivo da CCJ. Há sobre a mesa o destaque do deputado Alexandre de Freitas, entretanto, a emenda que era objeto de destaque, emenda número 1, foi aprovada. Prejudicado o destaque. Em votação. Em votação o substitutivo apresentado pela CCJ conforme a final de votação. Os seus que aprovam permaneçam como estão, aprovado. para a declaração ao final, presidente. Pois não? Para a declaração ao final, declaração de voto. O projeto vai autógrafo deputado Carlos Menck para a declaração de voto. Presidente Marta Rocha, um prazer vê-la aí presidindo nossos trabalhos. Conheço vossa excelência há tanto tempo como delegada, militante, chefe de polícia, presidente da Comissão de Saúde. Quer dizer, é uma mulher de sete instrumentos e agora conduzindo os trabalhos com tanta delicadeza, vigor e pertinência. Parabéns, Marta Rocha. Obrigada pela generosidade, deputado Carlos Menck. Eu queria declarar o voto porque é um projeto, o projeto da Tia Ju, um projeto excelente de defesa dos animais e contra a crueldade. A Tia Ju é nossa parceira na Comissão contra o Racismo, a Intolerância Religiosa. É uma pessoa extremamente humana, combativa, tolerante. Eu sempre digo que as pessoas que maltratam os animais acabam também maltratando crianças de rua, acabam tendo conotações racistas. Um ódio leva ao outro. Uma violência leva à outra. Então, eu vejo com muita coerência uma deputada com a história da Tia Ju, que defende a assistência social, que defende a liberdade religiosa, se insurgir contra a violência em relação aos animais. Recentemente, nós aprovamos um projeto de lei importante em coautoria com o deputado delegado Carlos, que veda, tortura, sobretudo, tatuagem e piercing em animais. Esse projeto da Tia Ju, assim como o meu projeto com o delegado Carlos Augusto contra a tatuagem, a CCJ, deputado Márcio Pacheco, corretamente, tanto um quanto o outro, colocou no Código de Defesa Animal. Por que isso? Esse Código de Defesa Animal é uma lei de 2018, portanto, tem três anos, que eu aprovei em coautoria com o deputado André Lazzarone. esse Código, ele tem tipo 60 artigos e várias punições. Então, ao invés de cada lei ter a sua punição ou ter o seu regulamento, todas elas estão sendo incorporadas nesse Código, o que dá mais força e consistência. Até um delegado de uma delegacia, por exemplo, que apura crimes contra os animais, é muito mais fácil essas leis estarem condensadas e com o mesmo tipo de gradação de penalidade para o poder policial ou do Ministério Público ser efetivo contra os maus-tratos. Então, tanto a nossa lei de tatuagem quanto a lei de Tiaju estão nesse Código e ele tem que ser cada vez mais forte, deputada Marta Rocha, a gente tem que partir para o cúmprase dele, porque essas violências são intoleráveis e uma parcela crescente da população adora animais, adora a fauna, diga-se de passagem, a nossa biodiversidade maravilhosa, tão maltratada pelo ministro Salles com desmatamento, queimadas, a gente tem que proteger os pets e proteger a biodiversidade. Então, essa Assembleia tem aprovado muitas leis nesse sentido, agradeço a todos os pares também, a CCJ, a Comissão de Meio Ambiente, esses dias fizemos uma bela audiência sobre unidades de conservação, estavam presentes também os deputados Flávio Serafini, Valdeque Carneiro, o presidente do INEA e 236 pessoas que acompanharam isso. O Rio de Janeiro, deputada Marta Rocha, vai ser o último estado que vai ter um sistema estadual de unidades de conservação, mas talvez tenha o melhor deles. Então, parabéns, Tia Ju, parabéns, Tia Ju, fora maltratos, fora abandono, pela posse responsável, pelo amor aos animais, pelo amor às crianças de rua, pelo amor à diferença, pelo amor a todas as religiões, menos ódio, mais amor. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, está encerrado. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. está aberta a sessão, com a presidência, convido o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, deputada Marta Rocha, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 78ª sessão extraordinária, que, iniciada às 12 horas e 21 minutos, encerrou-se às 12 horas e 32 minutos. Lida aprovada a ata, passa-se à ordem do dia. Terceira sessão extraordinária do dia 15 de abril, em regime de urgência e votação em discussão única, projeto de lei 3476 de 2020, de autoria dos deputados Carlos Mink, Dani Monteiro, Marta Rocha e Mônica Francisco, que dispõe sobre a criação de unidades especializadas em crimes raciais e delitos de intolerância nas diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro. Apareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de segurança pública e assuntos de polícia favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência animal nacional favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatou os deputados Márcio Pacheco, delegado Carlos Augusto e Daniel Libreão. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de segurança pública e assuntos de polícia e de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional às emendas de plenário. Pega a comissão de Constituição e Justiça ao deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, o parecer é favorável com subemenda emenda 1 pela prejudicabilidade das emendas 2, 4, 6, 9, 11 e 12 pela aprovação com subemenda da emenda 1. Pela prejudicabilidade das emendas 3, 7 e 8 pela emenda 4 da CCJ. Pela prejudicabilidade da emenda 5 pela emenda 5 da CCJ. Pela prejudicabilidade da emenda 10 pela emenda 1 da CCJ. Concluindo o substitutivo pedindo forma final de redação. Concedida a forma final de redação pela comissão de segurança pública delegado Carlos Augusto. Não se encontrando presente Coronel Salema. Não se encontrando presente Márcio Canella. Não se encontrando presente Carlos Batista. Não se encontrando presente Marcelo Dino. Não se encontrando presente Renato Zaca. Não se encontrando presente Rosenberg Reis. Não se encontrando presente Márcio Galberto. Desígnio deputado Márcio Pacheco para oferecer parecer pela comissão de segurança pública. Parecer é favorável. Nos temos o substitutivo da CCJ. Presidente. Pela comissão de combate às discriminações preconceitos de raça coletnia religião e procedência nacional como a substitutivo da CCJ vou designar o deputado Carlos Mink que é o presidente da comissão embora relator do autor do projeto mas estamos diante de um substitutivo. Presidente Marta Rocha esse substitutivo lembrando o projeto foi a voto e no voto inicial do deputado Márcio Pacheco ele lembrou uma pequena falha do nosso projeto a gente deveria ter modificado a lei do nosso decano Atila Nunes que foi o que foi consertado aliás o deputado Atila Nunes pediu com a autoria nada mais justo ele é autor da lei original criando a decrade que essa está alterando na verdade ela está interiorizando a decrade isso surgiu numa audiência pública da comissão contra a discriminação estavam presentes a deputada Marta Rocha a deputada Mônica a deputada Dani Monteiro e essa proposta foi desenvolvida a partir de demandas da própria atual delegada da decrade e do delegado anterior e foi constatado deputadas Mônica Dani e Marta Rocha que o interior a Marta Rocha chamou atenção inclusive para campos para o norte fluminense que haviam muitas demandas não atendidas então o eixo central do projeto era a interiorização claro sem aumentar custo de pessoal deputado Luiz Paulo fez uma emenda nesse sentido embora já tivesse algo no projeto ele fez de forma mais detalhada e foi acrescentada e nesse substitutivo que o deputado Márcio Pacheco leu e que foi também discutido por nós está claro que isso fará parte de um plano estratégico da delegacia de polícia civil e também de acordo com as demandas regionais ou seja quais são as regiões que tem mais demanda naquela comissão nossa naquela audiência a deputada Marta Rocha chamou a atenção do norte fluminense de várias demandas que tinham chegado inclusive ao seu gabinete a deputada Mônica Francisco também falou de áreas aqui da da Baixada Fluminense em suma ficou um substitutivo enxuto eliminando qualquer questão em relação a gasto ou regime de recuperação fiscal deputado Luiz Paulo é sempre muito atento a isso e é bom que seja não é bom que seja para não dar margem inclusive a nenhum tipo de veto ao projeto e ficou claro que o projeto ele não é autorizativo ele é determinativo ele determina a interiorização mas não de qualquer jeito a qualquer momento dentro de um plano com as demandas e relocando pessoas até o fim do regime sem aumentar gastos com pessoal então eu acho deputadas Mônica Marta Dani e agora o Átila que pediu e acho que todas vocês vão concordar também que ele seja coautor a partir do momento que o que a gente está fazendo é ampliar uma lei dele próprio lei diga-se de passagem que era determinativa cria-se a decrade e nós do cumpras ficamos cinco anos brigando para que a decrade realmente fosse instalada foi um cumpras que durou cinco anos e agora a gente já está fazendo o passo além do cumpras que é a interiorização portanto parabéns a todos obrigado deputado Márcio Pacheco obrigado assessoria a Milena todos que ajudaram e também o deputado Luiz Paulo que cedeu as emendas dele para que essas sub-emendas pudessem ser elaboradas reconstituindo o objetivo daquela audiência pública Padre Carlos Mixon não deu seu voto o meu voto é favorável ao projeto nos termos do substitutivo da CCJ esqueci logo o principal fui me empolgando contando a história toda faltou só a minha manifestação obrigado Marta Rocha em votação o substitutivo da CCJ conforme a final de redação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai ao declaração de voto presidenta declaração de voto também só pedir a gentileza de cantar o projeto deputado Flávio Serafini em seguida fazer declaração de voto deputada Mônica deputada Renata eu também quero fazer uma manifestação em regime de urgência e discussão única a projeto de lei 3256 de 2020 de autoria do deputado Flávio Serafini que dispõe sobre a política estadual de diagnóstico e tratamento de neoplasias malignas pendente de pareceres da comissão de construção e justiça de saúde de assuntos municipais desenvolvimento regional e de orçamento finanças fiscalização e controle pela comissão de construção e justiça deputado Márcio Pacheco senhora presidente eu gostaria de solicitar a vossa excelência que reenvie esse projeto para a CCJ porque a priori o parecer é pela anexação ao PL 2879 de 2020 e por essa razão quero pedir a vossa excelência que remeta a CCJ para uma nova análise para aí sim determine ou não a anexação ao PL 2879 2020 em seguida a solicitação da CCJ em seguida agora manifestação da deputada Mônica Francisco deputada Renata Souza deputado Valdeque Carneiro e ao final Marta Rocha pedindo apenas para sermos objetivos dentro do prazo determinado obrigada deputada Mônica não por nada vou tentar ser bem objetiva mas eu esperei esse momento de declaração de voto para fazer um combo e parabenizar a deputada Tia Ju e o deputado Alexandre Kinoploch pelos projetos como ia declarar agora aproveitei para fazer isso junto e dizer que mais um dia é importante na Assembleia Legislativa com projetos muito fundamentais para garantia dos direitos aqui no Estado luta importante dos movimentos sociais quero ressaltar sobretudo que esse nosso projeto aprovado 3476 ele é resultado de uma luta histórica e a gente tem que celebrar essas pequenas vitórias que são muito grandes quando a gente olha o universo do silenciamento que acompanhou até bem pouco tempo a trajetória da população negra no Estado do Rio de Janeiro no Brasil o quanto ainda as dores provenientes dos crimes raciais são minimizadas o quanto isso impacta e já uma série de estudos científicos corroboram com o que eu estou dizendo impactam na saúde das pessoas negras pretas e pardas produzindo adoecimento psicoemocional físico produzindo o que por vezes é o extremo de violência contra si própria chegando ao extremo do suicídio e de ações a partir de racismo e a gente precisa fazer esse debate quando um projeto como esse vem a baila e aprovamos um projeto como esse que interioriza a decrade e garante que o racismo seja nomeado como é crime 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 contra a vida crime contra as pessoas saudar e celebrar também o deputado Atila Nunes inspirador dessa atualização que fizemos sabemos que os desafios ainda são imensos e ressaltando aqui para finalizar minha fala dados do dossiê sobre crimes raciais do Instituto de Segurança Pública aqui do estado do Rio de Janeiro o ISP e apesar da subnotificação como vários outros crimes de feminicídio enfim foram registrados mais de 3 mil crimes motivados por discriminação racial somente nos últimos dois anos mais de 70 casos por mês somente em 2019 veja em ambos os anos a população negra correspondeu a 90,8% das vítimas sendo que 97,9% dos casos referentes são depreciação da raça negra então é fundamental que a gente combata a subnotificação que a gente avance na adoção de medidas nesse sentido para enfrentar essa realidade dura entender que o racismo é estrutural e ele precisa de uma postura ativa do estado no combate a ele muito obrigada presidente agradecendo agradecendo deputada Mônica Francisco deputada Renata em d'água deputada Dani Monteiro que é autora do projeto também se deseja fazer declaração de voto desejo sim deputada Marta pode me incluir deputada Renata em seguida deputado Valdeque Carneiro Muito obrigada deputada e presidenta desta sessão Marta Rocha parabenizar os autores do projeto de lei 3476 que interioriza a criação de unidades especializadas em crimes raciais e delitos de intolerância nas diversas regiões do estado do Rio de Janeiro isso é fundamental se a gente vê que o racismo ele é silenciado invisibilizado nas cidades que tem mais apelo midiático inclusive você imagina no interior do Rio de Janeiro onde o racismo ele também traz prejuízos concretos para essa população então eu acho a iniciativa louvável e acho que qualifica inclusive a possibilidade de maior notificação dos crimes de racismo racismo mata todos os dias pessoas negras em especial pessoas negras pobres que vivem em periferias em pavelas e no interior das cidades dos estados como o Rio de Janeiro então nesse sentido é fundamental que a gente aprimore as formas não só de reconhecer o racismo como crime mas de pautar na sociedade o reconhecimento que o racismo ele é estrutural mas ele precisa ser constantemente denunciado e aprimorado as suas formas de responsabilização precisamos responsabilizá-lo todos aqueles que tem ação racista que por conta desse racismo muitas vezes retirou inclusive a vida das pessoas seja uma vida social seja uma vida propriamente dito com relação aos assassinatos em razão da cor da raça da pessoa que também ocorre a gente já viu vários casos nesse sentido então a gente acaba aprimorando a possibilidade de o interior do estado do Rio de Janeiro também poder reverberar o racismo que ocorre todos os dias então nesse sentido parabenizar a ação também pedir e solicitar com a autoria nesse projeto nós fizemos muito desses debates também em conjunto com a comissão contra as discriminações a partir da comissão de direitos humanos então nesse sentido gostaria de me somar também com a autoria e solicita com a autoria caso seja possível muito obrigada senhora presidenta ao final vamos indagar os autores pela coautomia que com certeza será concedida deputado Valdeque Carneiro deputada Marta Rocha muito obrigado eu quero ser muito breve mas não poderia ficar em silêncio diante desse projeto tão importante eu saúdo Carlos Minck a Dani Monteiro a própria presidenta da sessão Marta Rocha e a Mônica Francisco pela iniciativa nós estamos tratando aqui de um tema absolutamente central central que é envolver o estado brasileiro sobre todas as suas formas de organização nesse caso específico a polícia civil fluminense no enfrentamento estruturante a esta chaga a esta mancha que infelizmente é uma das marcas constitutivas da nação brasileira mas é preciso enfrentá-la e dar visibilidade a esse enfrentamento como disse a deputada Renata Souza agora há pouco estamos tratando de um crime inafiançável estamos tratando de um crime que mata cotidianamente no nosso estado e no Brasil e que muitas vezes esses casos esses feitos ficam em silêncio ficam invisibilizados para não falar das questões relacionadas já que a lei se refere a crimes raciais e delitos de intolerância para não falar nas recorrentes situações de crime de racismo religioso de intolerância religiosa que se propagam no nosso estado e no Brasil por isso eu queria fazer menção a importância desse projeto a gente tem inclusive desse momento circulando com desenvoltura aliás com a pandemia nem tanto com desenvoltura mas assim obras interessantes sobre o tema eu quero citar aqui o livro Escravidão no seu volume 1 já disponível há algum tempo do Laurentino Gomes pesquisas históricas importantíssimas como a do pesquisador Humberto Machado da UF que se dedicou por tanto tempo ao estudo da escravidão e do abolicionismo e fazer referência portanto a essa temática central que a LERJ hoje aprova parabéns ao poder legislativo e também assim como a Renata se os autores assim entenderem eu gostaria também de me somar na coautoria desta matéria desculpe deputada Dani Monteiro obrigada deputada presidenta Marta Rocha muito orgulho em vê-la sentada nessa cadeira acho que chover no molhado muitos já disseram mas eu também não poderia deixar de dizer a felicidade que tenho que sinto em vê-la presidir na nossa sessão ademais queria aqui declarar voto no projeto primeiro agradecendo o deputado Carlos Mink que viabilizou prioritariamente a construção desse projeto a partir da sua presidência na comissão de combate às discriminações esse projeto ele vem da construção de uma audiência pública onde foi diagnosticado a necessidade de ampliação do atendimento a pessoas vítimas de crime racial e eu acho que esse é um elemento muito importante do projeto e eu não queria me repetir em relação a esse tema outras pessoas aqui já declararam nesse sentido eu queria ir um pouco além trazendo também a importância que tem a partir do atendimento nas delegacias da produção de informações e dados a respeito dos crimes de violência racial porque efetivamente o nosso país ele vem de um processo histórico de escravização e posteriormente marginalização dessas pessoas então das pessoas negras então o reconhecimento dentro das estruturas do Estado que esse crime ele existe ele é perpetuado inclusive pelo poder público ainda é um grande desafio e eu tenho certeza que o Instituto de Segurança Pública assim como o próprio atendimento das decrades vão nos municiar a partir do fortalecimento dessa rede de mais e mais dados referente a de que maneira acontece esses crimes de violência racial e eu acho que é importante para ajudar a contextualizar porque é óbvio como trouxe aqui o deputado Valdeck muitos teóricos muitos acadêmicos discorreram sobre o tema acrescento aqui também Guerreiro Ramos acrescento aqui pessoas que certamente contribuíram também para essa nossa formulação em relação ao racismo e para que a gente entenda e fique nítido o que diversos desses dados nos mostram e que também nos mostram a formulação desses acadêmicos é que a violência racial ela não é um ato de fúria descontrolado então não é o único momento que você profere uma ofensa racista diretamente a uma pessoa é muito pelo contrário é uma estrutura que se perpetua onde dia a dia situações das situações a ideia da hierarquia racial está colocada e naturalizada na criação das nossas crianças na formação dos nossos jovens e adolescentes na perpetuação do convívio no mundo do trabalho na vida adulta então não é se uma pessoa é ou não é racista não é se em algum momento você vai falar algo ou não que efetivamente ofenda uma pessoa mas são as estruturas que levam a gente aos dados de violência cometidos sobretudo para pessoas negras somos a maioria de vítimas da violência policial somos também a maioria quando a gente compreende pretos e pardos no sistema penitenciário e aí quando a gente fala sobre isso tem a ver especificamente com as condições de classe somos a maioria nas favelas a maioria dos usuários dos serviços públicos a maioria dos trabalhos precarizados e efetivamente a base da sociedade eu acho que o entendimento da criação da Decrade para concluir aqui essa minha declaração é a importância da gente ter a atuação da tipificação enquanto crime não apenas injúria racial mas crimes raciais diversos mas a partir desse lugar da produção de dados que a esfera do atendimento da polícia civil das delegacias e dos dados do ISP nos dão um dimensionamento como a gente constrói políticas públicas que sejam pedagógicas que sejam informativas que construam efetivamente uma sociedade antirracista ou seja votamos hoje pela criação das redes das delegacias não para criar um sistema racial punitivista no Brasil mas para que a gente consiga lá na frente saltar para uma sociedade efetivamente com igualdade racial e com igualdade de oportunidade para todos e todas eu também rapidamente quero fazer aqui uma declaração de voto para fazer duas referências primeiro dizer que o estado do Rio de Janeiro na década de 90 precisamente em 1994 foi criada a delegacia de crimes raciais na segunda administração do governador Leonel Brizola e através de uma canetada o governador que assumiu extinguiu a delegacia de crimes raciais e acho que o que fez a lei do deputado Atila Nunes foi fundamental foi criar essa estratégia como política pública através de um projeto de lei talvez inspirado exatamente nessa questão que aconteceu na década de 90 e é muito curioso que apesar de estarmos sob intervenção na área da segurança o interventor que era o integrante das forças armadas entendeu a importância da criação da Decrade a Decrade foi efetivamente criada no ano de 2017 e dizer ao deputado Carlos Mink que sempre que posso gosto de participar das reuniões seja da comissão de discriminação da comissão do Cumpra-se e aquela audiência pública que contou com a presença da deputada Mônica Francisco da deputada Dani Monteiro teve a oportunidade de ouvir duas pessoas que tem uma luta e uma atuação muito grande sobre essa questão que são os integrantes da polícia civil seja o delegado Gilbert que foi o primeiro titular a quem a gente deve aplaudir a sua atuação e hoje a delegada Márcia Noeri que assume que vem conduzindo na gestão do delegado Alanturnov a titularidade da Decrade mas a sua audiência pública demonstrou a importância de interiorizar essa ação eu deputada Mônica deputada Dani tivemos a oportunidade de apresentar os relatos que chegavam aos nossos mandatos eu fiz o destaque exatamente ao município de Campos então deputado Márcio Pacheco obrigada por ter aperfeiçoado do nosso projeto a apresentação inicial do projeto era imperfeita as contribuições que a CCJ e os demais deputados trouxeram foi de extrema relevância e cabe a nós aqui da efetividade deputado Márcio Pacheco para isso precisaremos de vossa excelência da efetividade a essa lei e eu quero lembrar o que disse o primeiro estudo produzido pelo Instituto Segurança Pública que nos alertou para dois indicativos o primeiro que por dia pelo menos duas pessoas apresentam uma denúncia uma notificação uma notícia crime nas delegacias do Estado do Rio de Janeiro que se refere a crimes raciais então estamos falando de uma realidade cruel que traz também o perfil da desigualdade da intolerância e do preconceito e segundo apesar desses indicadores merecerem a nossa atenção o Instituto de Segurança Pública não tem dúvidas em afirmar que estamos diante de uma subnotificação então sem dúvida nenhuma a efetivação desse projeto vai permitir a enfrentar essa grave questão que é criminosa que é a questão do crime racial mas que também traduz a intolerância ao preconceito diante desse fato então feitas essas considerações e dá água aos autores se permitem a coautoria tenho certeza que sim com certeza com certeza serão para os deputados que desejam deputada Renata deputada Lucinha deputado Valdeck deputada Marta Rocha não íamos ser nós não poderíamos nós discriminar ninguém deputado Bebeto deputado Luiz Paulo deputado Rubem Bom Tempo deputado Dionísio Lins deputado Eriton José deputado Flávio Serafim nada mais a venda deputado Deputado Eleomar Coelho perdão deputado subtenente e deputado Eleomar Coelho deputado Deputado Marta Rocha deputado Marta Rocha presidente boa tarde se possível também Célia Jordão Célia Jordão desculpe deputado eu não tinha revisto pode me anotar também obrigado também na coautoria nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente sessão havendo o número legal e sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a sessão a presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior senhora presidente deputada Marta Rocha a ata reflete com exatidão o ocorrido na 79ª sessão extraordinária que iniciada às 12 horas e 33 minutos encerrou-se às 13 horas lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia sessão ordinária de 15 de abril de 2021 em regime de urgência em discussão única projeto de lei 3444 de 2020 de autoria do deputado Anderson Moraes que altera a lei 8266 de 26 de dezembro de 2018 que autoriza o estado do Rio de Janeiro a reinstituir o incentivo fiscal de que trata a lei estadual 1954 de 26 de janeiro de 92 e da outras providências pendentes de parecer das comissões de Constituição e Justiça de Cultura de Esporte e Lazer de Economia Indústria e Comércio de Tributação Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização de Tributos Estaduais de Orçamento Finanças de Fiscalização Financeira e Controle pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco pela Comissão de Cultura deputado Eleomar Coelho favorável com emendas nobre presidente Marta Rocha pela Comissão de Esporte de Esporte e Lazer deputado Léo Vieira não se encontrando presente deputado Marcelo Dino não se encontrando presente deputado Sérgio Fernandes não se encontrando presente deputado de Comércio e Comércio designa deputado Valdeque Carneiro parecer favorável acompanhando as emendas da Comissão de Cultura pela Comissão de Tributação deputado Luiz Paulo senhora presidente eu tive muita dificuldade de examinar esse projeto deputado Eleomar Coelho porque hoje o percentual global do ICMS que se desloca para cultura e esporte é de três pontos percentuais e para cultura um ponto percentual e meio e aí tem uma série de outros percentuais mais dois pelo menos que não somam um e meio mas quando o deputado propõe um e meio vai mexer em percentual de outros artigos então eu tive dificuldade de verificar como se vai mexer no mesmo evidentemente que eu vou acompanhar o parecer da CCJ e principalmente no mérito o parecer da Comissão de Cultura mas vou tentar verificar esses caminhos na hora que a gente for examinar as emendas feitas até porque eu os emendei mas verifico a constitucionalidade do projeto mas prefiro acompanhar a constitucionalidade com o parecer da Comissão de Cultura é o voto da tributação muito obrigado senhora presidente pela Comissão de Orçamento Finanças Fiscalização Financiera e Controle deputado Márcio Canella não se encontrando presente deputado Rodrigo Bacelar deputado Márcio Pacheco sem som Márcio deputado Márcio Pacheco favorável acompanhando a CCJ presidente perdão em discussão não havendo quem queira discutir presidente presidente boa tarde deputado Anderson Moraes na pessoa da senhora deputada Marta Rocha eu quero aqui cumprimentar todos os deputados presentes na sessão deputada eu vou através de uma questão de ordem ou para discutir o projeto eu gostaria de dar uma palavra para discutir deputado sou autor do projeto por favor pessoal boa tarde primeiro eu gostaria de falar com relação a justificativa do nosso projeto que de forma equivocada ao meu ver aqui no nosso gabinete nós acabamos nos equivocando onde nós escrevemos a presente proposição visa corrigir o desequilíbrio na lei de incentivo eu acho que acho não tenho certeza que não existe desequilíbrio algum a cultura ela é tão importante quanto ao esporte dentro do nosso estado isso aí eu não tenho a mínima dúvida tá esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro para todos gostaria de agradecer muito com relação a todas as emendas que foram dadas ao projeto eu tenho absoluta certeza que só vem para poder enriquecer as emendas principalmente as emendas que falam com relação a transparência que quanto mais transparência nós pudermos dar a máquina pública eu tenho absoluta certeza que é melhor agora eu gostaria de falar com relação as emendas que falam que acatam o projeto mas só mediante só posteriormente ao regime de recuperação fiscal eu queria lembrar a todos que hoje a gente não tem uma data a gente não tem uma data definida de quando o regime de recuperação fiscal ele vai até quando ele vai se perpetuar esse é o primeiro ponto e em segundo eu gostaria de chamar a atenção a todos com relação a nós podermos aprovar o nosso aprovar esse projeto ainda mais no período onde nós estamos da pandemia é um período muito difícil e que muito em breve se Deus quiser nós estaremos passando por essa fase difícil que o Estado não só o Estado mas como o mundo inteiro vem passando e cada vez mais nós vamos precisar fazer um incentivo à cultura nós vamos precisar fazer um incentivo ao esporte onde a gente poderá dar oportunidade para essas pessoas de estarem desenvolvendo um trabalho de estarem aprendendo tanto na cultura quanto no esporte lembrando a todos que a partir do momento que a gente consiga é fazer pessoas serem bem sucedidas nessa área e de uma certa forma apresentando inteiro são recursos que nós conseguimos trazer para dentro do nosso Estado do nosso país dificilmente uma pessoa nascida no Rio de Janeiro que é bem sucedida em alguma coisa ela posteriormente a isso ela vai querer deixar o Estado então assim acaba que sendo bem sucedida na área são gerações de empregos que acabam gerando aqui dentro do Estado e mais que isso muitas das vezes as pessoas envolvidas em determinados projetos tanto de cultura quanto de esporte caso não chegue a esse patamar que eu acabei de mencionar agora mas são pessoas que acabam sendo inseridas dentro de uma sociedade onde elas têm oportunidade de estar convivendo coletivamente com outras pessoas e isso sem dúvida nenhuma leva como alicerce para o resto da vida então gostaria de pedir por gentileza se possível claro que a deputada Marta Rocha que fez uma emenda falando a respeito do regime de recuperação fiscal o pessoal do Novo também o deputado Alexandre Freitas e a deputada Adriana Baltazar que por gentileza pudesse de alguma forma tentar rever esse pensamento para ver se a gente consegue desenvolver mais a cultura e o esporte dentro do nosso estado tem uma emenda se eu não me engano é do pessoal do pessoal que fala em aumentar também um pouco mais os dois por cento de um e meio para dois por cento a cultura eu concordo acho legal acho válido que nem que a gente coloque isso durante um período mas que esse período ele não comece posteriormente ao regime de recuperação fiscal e que a gente comece o mais breve possível esse é um ponto e com relação ao que o deputado Luiz Paulo falou deputado realmente são 3% as empresas elas podem dedicar a esses projetos 3% do valor da guia que seriam pagos ao estado e com relação a esse outro percentual que é de ponto de ponto 375 para o esporte e de 1,5 para a cultura esse valor esse percentual ele está dizendo com relação a toda arrecadação do estado que é onde nós precisamos sim dar um upgrade então uma coisa os 3% nós estamos falando das guias que o empresariado paga o estado é uma coisa e a outra e o outro percentual se refere a arrecadação a totalização da arrecadação do estado era isso que eu gostaria de ponderar doutora Marta Rocha discutir deputado Luiz Paulo questão de ordem também presidente só um minutinho deputado Adriana por gentileza deputado Luiz Paulo deputado Anderson Moraes senhora presidente senhoras e senhores deputados eu li o seu projeto diversas vezes e eu tenho uma grande uma grande preocupação com o regime de recuperação fiscal em tese seu projeto não atinge não fere a legislação do regime de recuperação fiscal por quê porque o desconto de 3% no ICMS já ocorre desde antes do regime o senhor não está mexendo no percentual global não está mexendo no percentual global logo não não mexe no regime o senhor está propondo uma modificação intestinal isto é um e meio vai para a cultura e um e meio vai para os esportes até porque um e meio já é o percentual da cultura o via de consequência só sobra 1.5 de outro lado eu achei estranho que o projeto original projeto original não o seu não tenha explicitado que é um e meio para a cultura e um e meio para o esporte se não explicitou eu entendi e vou verificar com mais profundidade que esse 0.377 0.375 está incluso nos três e não fora dos três eu não estou com essa segurança para já firmar por isso deu até o parecer favorável porque se tiver a conta tem que fechar em três não pode passar de três então com as emendas e o tempo nós vamos verificar se está dentro ou está fora porque também que já no projeto original que quando tramitou na casa aqui foi muito discutido muito discutido não se não se explicitou esses dois percentuais basta dizer 3% um e-mail e-mail para a cultura e um e-mail para os esportes deve ter tido um motivo então a gente quer resgatar isso exatamente mais e menos mas eu queria só a seu favor dizer claramente que a cultura é importantíssima o esporte importante fico feliz de ouvir de vossa excelência que vossa excelência também acha que o estado tem que ser empreendedor incentivar a cultura incentivar os esportes então eu estou em socorro ao projeto também dizendo que eu acho que não está ferindo sob hipótese alguma o regime de recuperação fiscal muito obrigado senhora presidente deputada Adriana Baltazar boa tarde presidente boa tarde a todos é mais ou menos o que eu ia falar o nobre meu colega deputado Luiz Paulo falou a nossa preocupação era mais um preciosismo no sentido de garantir esses 3% e não ter aí nenhuma margem de dúvida de ultrapassar mas eu vou me comprometer aqui estou tentando entrar em contato com o deputado Alexandre Freitas porque é uma emenda a gente propôs em comum então para a gente retirar era isso presidente obrigada não havendo o que discutir o presidente pois não posso só dar uma finalizada aí pois não deputado Anderson Morais vamos lá deputado Luiz Paulo e deputado Adriana no nosso entendimento aqui do gabinete vou fazer aqui uma conta aqui a grosso modo falando vamos dizer que o empresário ele tenha que recolher um um imposto um ICM de 100 mil reais ok desses 100 mil reais apenas 3% ele pode pode haver essa esse projeto ele pode essa contrapartida vamos dizer assim então esse valor seria de 3 mil reais isso aí é tanto para a cultura quanto para o esporte mas esse outro percentual que nós estamos tratando não se refere a isso ele se refere a 1,5% de toda arrecadação de ICM do estado até 1,5% ele pode ir para a cultura e até 0,375 ela pode ir para o estado ela pode ir para o esporte desculpa então então seria seria nesse percentual que nós estaríamos mexendo e um outro ponto que eu queria chamar a atenção é que a gente não olhasse essa contrapartida esse convênio essa lei que a gente pudesse olhar como uma forma de investimento não como despesa mas de uma forma como investimento até para que a gente consiga o mais rápido possível sair de toda essa situação com relação a pandemia eu não gostaria que vocês olhassem para isso como despesa e sim como investimento e claro a gente dando a maior transparência possível a gente tendo a oportunidade de fiscalizar todos esses projetos que venham ser executados não abro mão disso acho que é muito importante então por isso que eu queria pedir encarecidamente aos deputados que colocaram a emenda se tratando do regime de recuperação fiscal que por gentileza se puderem nesse momento tirar essas emendas eu acho que o projeto ia avançar bastante em discussão não havendo quem queira discutir deputado Anderson o projeto recebeu seis emendas portanto não há como atender o seu pedido ainda que se tirasse existem outras emendas o projeto volta as comissões em regime de urgência em discussão única projeto de lei 3564 de 2021 de autoria do deputado Léo Vieira que autoriza o enquadramento das empresas de tecnologia que oferecem soluções de comércio eletrônico no programa de atração de investimentos estruturantes instituído pelo decreto 23012 de 25 de março de 1997 Rio Invest da outras providências pendente de pareceres das comissões de construção e justiça de economia indústria e comércio de ciência e tecnologia de tributação controle da arrecadação estadual de fiscalização de tributos estaduais de orçamento finanças fiscalização financeira e controle pela comissão de construção e justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade presidente deputado Luiz Paulo senhora presidente eu queria ler só do deputado Márcio Pacheco a emenda do artigo argumento não artigo primeiro desculpa fica o poder executivo autorizado aprovar enquadramento de empresas de tecnologia que oferecem soluções de comércio eletrônico na modalidade de marketplace um é incentivo fiscal escancarado logo fere o regime de recuperação fiscal dois não apresenta nenhum impacto econômico financeiro como determina não só o regime como a lei de responsabilidade fiscal de três o senhor sabe muito bem que nós aprovamos em 2020 a lei do marketplace lei 8795 de 2020 que até hoje diga-se passagem o executivo não regulamentou mas a lei foi de autoria do executivo o excelência inclusive se empenhou na época para aprovação da mesma tem uma boa lei então também o projeto devia estar alterando atendendo o artigo na lei de 8795 de 2020 que é a lei do marketplace então infelizmente mesmo sendo projeto de um parlamentar que eu prezo que admiro o meu voto é pela ilegalidade havendo divergência como vota o deputado Rodrigo Bacelar não se encontrando presente deputado Chico Machado não se encontrando presente Rodrigo Amorim deputado Carlos Mink presidente eu voto excepcionalmente com o deputado Luiz Paulo deputado Rosemberg Reis está licenciado deputado Marci Lemos deputada Mônica Francisco acompanho o voto divergente do deputado Luiz Paulo deputado Luiz Martins deputado Valdeque Carneiro eu acompanho aqui nesta votação na CCJ o parecer divergente o deputado Luiz Paulo 4 a 1 pelo voto divergente vamos às outras comissões pela comissão de economia designo deputado Valdeque Carneiro deputada Marta Rocha na comissão anterior na CCJ o parecer como sabemos não é de mérito o parecer tem a ver com a construção ou com a legalidade da matéria porque os argumentos levantados pelo deputado Luiz Paulo são argumentos importantes eu mesmo fiz emendas que em alguns casos talvez ajudem a mitigar os problemas levantados pelo deputado Luiz Paulo porque no mérito o projeto é um projeto interessante eu quero aqui dizer é porque estimula que essas que essas empresas possam ser enquadradas nesse programa de atração desde que elas implantem no Rio de Janeiro centros centros de distribuição o que pode ser bom para a economia do estado agora as questões levantadas pelo deputado Luiz Paulo são questões que afetam o nosso voto sobre a sua legalidade da matéria então nesse sentido quanto ao mérito sem prejuízo das emendas eu repito eu fiz três ou quatro emendas e talvez algumas delas possam possam aplacar as críticas da CCJ mas no mérito parecer favorável pela comissão de ciência e tecnologia deputado Valdeque Carneiro eu acompanho parecer no mérito da comissão da comissão de economia pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhora presidente eu também até esqueci aqui de frisar que recentemente nós aprovamos depois de um longo debate um longo debate o projeto de lei que virou a lei que foi institulado a lei dos atacadistas que também se insere dentro desse procedimento porque uma empresa de marketplace basicamente ela vai viver de um grande centro de distribuição como já existem outros aqui na cidade e no estado do Rio de Janeiro e mesmo essa lei dos atacadistas eu não votei sozinho na votação final nós votamos contrário no mérito por quê? porque a simulação que fez a secretaria de fazenda na época apresentou que nós teríamos perda de receita deputada Marta Rocha me lembro bem ela até votou nesse sentido também e nós não podemos nessa altura do campeonato perder receitas até porque estaríamos contrariando dispositivos legais o projeto em si a tese é boa não tem disso o deputado Valdeque Carneiro dificilmente as emendas conseguirão superar o problema porque vou dar um outro exemplo saiu de pauta e não voltou o projeto da moagem do trigo e por quê? porque não tem a simulação nem orçamentária nem financeira como não tem esse então a gente não pode mais abraçar esses princípios de uma maneira alegórica a senhora participou do senhor presidente hoje uma audiência pública na comissão de tributação muito boa com a preleção do secretário de planejamento onde ele mostrou como nós estamos defendendo aqui no parlamento há bastante tempo a necessidade de você ter um planejamento de estado estratégico de desenvolvimento econômico e social e que essas propostas falem umas áreas do desenvolvimento econômico mas na área do desenvolvimento social esse é um projeto isolado que também não está conversado com ninguém então acho de difícil superação mas eu tenho que ser minimamente coerente apesar de gostar da ideia ser minimamente coerente com aquilo que eu já votei então no mérito estou votando senhora presidente contrário pela comissão de orçamento designio deputado Márcio Pacheco cara presidente parecer é favorável em discussão não havendo quem queira discutir o projeto recebeu 12 emendas e volta às comissões antes de encerrar sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 171 de 2019 de acordo com o artigo 1º do artigo 47 do regimento interno da alergia deputado Carlos Macedo em votação os que aprovam permaneçam como estão aprovado deputada Dani Monteiro me passou um zap sobre um projeto já fiz a solicitação à mesa diretora nada mais deputado da Marta Rocha deputado da Gucinha chamo os trabalhos à ordem deputado da Gucinha eu fico muito feliz de vê-la sentada nessa cadeira como nossa presidente muito nos honra a sua posição hoje aqui acho que todas as deputadas estão muito felizes de ver você hoje aí presidente dos trabalhos como a nossa representante do parlamento muito feliz eu queria saber se a tia Ju está presente ou não porque o projeto dela eu gostaria de ser coautora que trata a questão dos maus-tratos dos animais mas eu não vi a tia Ju hoje aqui no painel então eu gostaria de saber se ela está presente ou se nós não poderemos dar a coautoria deputada Lucinha a deputada da tia Ju não está presente mas a senhora pode fazer a solicitação pelo grupo votação e com certeza ela vai conceder antes de encerrar eu queria apenas compartilhar um sentimento acho que deputado Luiz Paulo sim a Mink hoje desde o momento que eu cheguei aqui eu me lembrei imensamente do deputado Wagner Motti que sempre conduziu durante muito tempo as sessões e que iniciava com uma frase dizendo anuncie o projeto foi deputado por muitos mandatos foi nosso companheiro do PDT por mais de 10 anos então com certeza grande lembrança que tenha muita luz no seu caminho pois não deputado Carlos Mink não só para dizer grande lembrança também lembro muito dele deputado Bebeto deputado Luiz Paulo todos aqueles deputada Lucinha que tiveram oportunidade de conviver com o nosso querido colega Wagner Motti nada mais havendo a tratar encerra a presente sessão agradecendo a participação de todos o expediente final o expediente final está inscrito o deputado Luiz Paulo questão de ordem Renata Souza senhora presidenta Renata Souza senhora presidenta está também deputada eu rio para o Júnior pois não deixamos trabalhos a hora deputada Dani Monteiro peço desculpa eu tentei ainda falar antes de encerrar a sessão é que eu não entendi o requerimento de inclusão que eu solicitei ele foi incluído também não não ele foi direcionado para a mesa diretora vai estar sendo decidido na próxima terça-feira ok obrigada deputada pois não deputado eu rio para o Júnior eu gostaria também me escrever foi inscrito agora pelo grupo deputado Felipe Peixoto e em seguida deputado Eurico Júnior deputado Luiz Paulo está encerrada a sessão inicia-se o expediente final deputado Luiz Paulo senhora presidente deputada Marta Rocha senhoras deputadas senhores deputados eu hoje gostaria de não falar sobre covid-19 gostaria mas novamente não vou resistir porque deputada Lucinha eu li hoje no jornal o globo o artigo do infectologista Miguel Nicolás que o deputado Valdeque Carneiro conhece com o seguinte título basta eu queria sugerir aos senhores deputados para que eu não leia aqui que o fizesse porque ele diz um pouco o que grande parcela de todos nós queremos dizer mas eu vou me permitir deputada Mônica Francisco ler somente o último parágrafo abrindo aspas em nome dos 362 mil e 180 brasileiros que pagaram com a própria vida pelo maior ato de incompetência e inépcia da nossa história em nome de todas as famílias das vítimas desta que já é a maior tragédia nacional em nome da preservação do Brasil como nação em nome da e finalmente em nome da garantia de um futuro digno para futuras gerações de brasileiros chegou a hora de remover do posto o carcereiro inominável que nos transformou a todos em prisioneiros potencialmente condenados a morte seja de fome ou de asfixia isolados de todo mundo e vivendo diariamente a mercê dos delírios e desmandos de alguém que por atos e palavras renunciou voluntariamente as suas responsabilidades constitucionais de proteger a qualquer custo o povo brasileiro de uma guerra de extermínio contra um inimigo letal assina Miguel Nicoléres é médico neurocientista e professor catedrático da universidade da universidade de Duc então então senhora presidente eu quando li isso cedo da manhã como é de hábito dos velhos acordarem cedo ou dos antigos como eu e terem essa prática de ler jornal em papel eu senti neste artigo que não é de um político tá lá assinado médico neurocientista e professor catedrático de uma universidade americana um libelo de extravasar a alma dos brasileiros de a gente ligar qualquer veículo de comunicação e diariamente mostrar que no Brasil são 3 mil mortes são 3 mil e 500 são 3 mil e 600 como isso fosse a normalidade a banalização da morte então eu eu depois dessa leitura deste artigo eu achei que nós políticos que o somos não poderíamos novamente deixar de fazer essa reflexão sobre o tema sensível que está atrapalhando mutilando as vidas dos brasileiros ainda há pouco verificava deputada Lucinha aqui na internet também que o prefeito Eduardo Paes foi acometido de covid pela segunda vez que teve infectado o ano passado e voltou a se reinfectar só para mostrar a potencialidade deste vírus que se transforma e reinfecta deputado me permite uma parte bem rápido vacinados com duas doses de uma parte a deputada Mônica Francisco bem rapidamente e incluindo as aspas do doutor Nicoleles dita aí por vossa excelência eu insiro que além de carcereiro nos impõe também tortura psicológica e emocional porque ouvir todos os dias que nós aqui no estado em praticamente 11 estados do estado brasileiro já não há remédio para sedar pessoas que estão entubadas e que devem estar sofrendo dores atrozes nós temos médicos aqui que bom gosto muito de ouvir as ponderações do doutor Rubens Bontempo sempre nos trazendo a essa realidade nos chamando a sensibilização do parlamento os outros médicos que aqui estão conosco exercendo o seu papel de parlamentares nesse momento então para além de carcereiro é também diga-se de passagem num lugar que ele tem muita simpatia como alguém que ovaciona o período mais duro e mais sombrio que passamos no Brasil onde a tortura era algo cotidiano e muito naturalizado pelo seu campo de atuação que nós somos alvos e vítimas de terror psicológico e emocional com prejuízos muito altos também futuramente já agora deputado Luiz Paulo mas futuramente isso com certeza nos trará números absurdos de processos de adoecimento mental sem falar deputado Luiz Paulo eu finalizo aqui a minha intervenção na sua fala do que se refere a questão neonatal que nós nem tocamos ainda nesse terror que são que é esse tema da intubação de recém-nascidos e do processo de covidamento desses bebês da covid obrigado deputado senhora presidente deixa eu só agora fechar a minha conclusão senhora presidente nós vivemos uma partagem social e dentro dessa crise humanitária que se acentua com esse governo que despreza despreza tudo o que está acontecendo você vai verificar que esse desprezo de fato é um desprezo pela vida por isso que também é uma crise humanitária associada a uma crise social associada a uma crise econômica associada a uma crise financeira e pior ainda como eu vi ontem associou agora uma grave crise institucional porque eu estava aqui em plenário ontem vejam na internet deputada Lucinha o presidente da república dizer que o limite dele já está sendo ultrapassado que ele vai agir quase como pronunciando que daria um golpe o limite dele está circunspecto pela constituição da república e o limite daqueles que morrem a rodo a todo dia de seus familiares já foi ultrapassado de muito já são mais de 360 mil então eu queria deixar aqui senhora presidente esse esse desabafo porque isso tinha que mudar ontem anteontem e a gente não tem nenhuma perspectiva é cada dia grava 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 é o nobre deputado ele é o marco e em seguida deputado valdeque carneiro senhora presidente dos trabalhos da sessão de hoje nobre deputada marta rocha senhoras deputadas senhores deputados aqueles que nos acompanham pela tv alege aqueles que nos que aqueles que nos assistem pela tv alege e aquele que nos acompanha pelas redes sociais eu gostaria em cima do que foi abordado pelo deputado Luiz Paulo dizer que o presidente da república ele não ameaça golpe eu não sei o que que ele está ameaçando porque o golpe já foi dado há muito tempo nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha o que esse presidente tem feito com o nosso Brasil e até agora não tem sido tomado nenhuma providência para estancar os absurdos um atrás do outro mas absurdos que tem o significado da morte de milhares e milhares de pessoas e o que acontece que essas mortes por mais que haja a sociedade como um todo por mais que haja ações de prefeitos de governadores por mais que haja ações das assembleias legislativas do próprio mas não consegue não se consegue estancar estancar né a sangria que está existindo de vidas que significa vidas o desaparecimento de vidas cada vez aumentando mais então por que que isso acontece porque automaticamente o presidente da república deve estar muito bem respaldado deve estar aquele negócio se ele está fazendo tudo isto alguma coisa deve estar respaldando não é quer dizer não é inadmissível imagine os presidentes que já foram caçados mas por muito menos muito menos e inclusive de forma orquestrada manipulada articulada como no caso da presidenta Dilma é verdade entendeu então é inadmissível é um absurdo porque é um absurdo qualquer pessoa pode até dizer dizer estamos num país democrático então há o direito por exemplo de se fazer de se falar absurdo mas o problema é que trata-se do presidente da república trata-se deste que tem o comando do país nas suas mãos então não pode acontecer isso que está acontecendo quer dizer parece um treslocado qualquer entendeu a falar um absurdo atrás do outro e esse absurdo ter uma concretude uma concretude que é o desaparecimento de vidas cada vez aumentando quer dizer isso não entra isso não tem lógica isso não entendeu ninguém entende ninguém pode no mundo inteiro não há uma pessoa sequer que possa compreender isto como uma coisa normal e nós estamos vivendo isto como se fosse uma coisa normal essa aqui é a verdade essa é a coisa verdade quem é que está sustentando tudo isto quem é que está por detrás de tudo isto tem algumas forças aí ocultas ou não tem forças aí por detrás a sustentar porque senão já teria mudado há muito tempo e a mudança significa o seguinte se há um genocida para embarreirar as ações do genocida como o presidente da república é o impeachment não tem outra saída não tem outra saída essa é que é a verdade então isso está nas mãos porque que o congresso não toma uma atitude o a câmara dos deputados federal dos deputados o o senado quer dizer o que está acontecendo o próprio supremo tribunal federal que tem sido incisivo e tem realmente tido decisões importantes mas quer dizer o que está acontecendo é isso daí então eu acho que ou nós nos debucemos em cima do que que pode estar acontecendo quem que está por detrás disto aí o que que é possível se construir em termos de uma articulação que tenha o peso político exatamente para dizer não dá mais para continuar nós temos que mudar o rumo da prosa e fazer com que as coisas neste país aconteça voltado exatamente para salvar vidas salvar as vidas e não para se trabalhar como se nada estivesse acontecendo porque os pronunciamentos as atitudes as ações que tem surgido contra tudo isso daí não está dando resultado não está dando resultado o mundo inteiro hoje o mundo inteiro reconhecendo o pai que é o presidente da república do brasil o mundo inteiro quer dizer tudo não tem uma coisa que seja positiva não tem uma coisa que possa ser avaliada como correta tudo errado e ninguém consegue mudar sinceramente isso daí nos deixa muito entristecidos entristecidos eu nunca pensei olha que eu tenho muito tempo devido a publicar nunca pensei que fôssemos passar por isto e que estamos passando nunca nunca e estamos passando olha também é isso hoje parece que é o dia dos desabafos né então aqui eu encerro o meu desabafo muito obrigado nobre presidente deputada marta rocha agradecendo deputado ele é o marco ele próximo escrito é o deputado marcos vinícius não se encontrando presente vou passar o deputado valdeque carneiro em seguida após a sua fala vou pedir que ele presida o expediente final eu falei uma fala e preciso me retirar a seguir ele já concordou então deputado valdeque carneiro obrigado deputada marta rocha eu achei que a senhora estivesse inscrita antes de mim eu posso presidir se a senhora quiser falar antes de mim não tem problema não pode falar presidente aí eu se eu falo eu falo já passo eu falo eu já passo a presidência perfeitamente deputada renata senhora presidenta por gentileza me diz qual é a ordem dos inscritos por favor nesse momento perfeito obrigada deputada marta rocha eu quero fazer publicamente o que fiz agora na comunicação privada com vossa excelência cumprimentar a condução das nossas sessões plenárias ontem e hoje por vossa excelência uma condução serena tranquila equilibrada quero portanto agradecer a vossa excelência como deputado da alerje por essa contribuição relevante que vossa excelência nos deu nas sessões de ontem e de hoje isso dito deputada marta rocha senhoras deputadas senhores deputados os que nos assistem cidadãos que nos assistem pela tv alerje e seguem pelas redes sociais eu quero fazer a manifestação que ontem não fiz que o tempo não permitiu é uma manifestação que segue a trilha dos nossos decanos que me antecederam deputado luis paulo e deputado eleomar coelho porque como nós sabemos a câmara alta da república o senado federal instalou a comissão parlamentar de inquérito sobre a saúde na verdade especificamente sobre a forma pela qual o governo federal vem enfrentando a pandemia do novo coronavírus na verdade essa é uma decisão que foi tomada pelo senado a reboque de uma decisão do supremo tribunal federal que na verdade impôs ao senado a a implementação desta cpi que já havia sido protocolada em fevereiro mas o presidente do senado rodrigo pacheco tinha uma outra avaliação sobre a oportunidade de instalação agora da cpi o ministro barroso do stf decidiu pela implementação imediata da cpi pela instauração imediata da cpi decisão que foi corroborada já pelo plenário do stf e os partidos até já indicaram as suas representações uma coisa chamou a atenção nesse processo de instauração da cpi que foi este este telefonema entre o senador jorge cajuru senador pelo cidadania e o presidente da república conversa que foi gravada pelo senador eu quero aqui dizer o seguinte em primeiro lugar independentemente do conteúdo da conversa deputada marta rocha no que se transformou o brasil o que se transformou o brasil as pessoas gravam-se umas às outras inclusive sem nenhuma preocupação nenhum respeito sequer com as autoridades constituídas que tem a sua privacidade todos temos a nossa privacidade mas determinadas autoridades em função da por causa da função estratégica que exercem tem certas proteções que precisam ser respeitadas então assim chama atenção para esse aspecto que eu não quero aqui enfatizar mas é uma digressão que me parece importante na conversa revelada o presidente da república incita o senador Jorge Cajuru a conseguir que a CPI estendesse seus tentáculos sobre governadores e prefeitos sob a alegação segundo o presidente que seria uma CPI meramente para criar fatos políticos contrários ao governo federal contrário a sua própria figura isso acabou acontecendo ao arrepio do regimento interno do senado que veda que veda que CPIs abertas naquela casa parlamentar possam investigar chefes de poderes chefes de poderes executivos estaduais e municipais ainda assim foi feito um acréscimo ao escopo da CPI que alcança também estados e municípios no tocante a execução dos recursos federais transferidos pela União para combater a pandemia ora deputada Marta Rocha nós estamos no Brasil vivendo uma situação eu não consigo encontrar um adjetivo preciso para classificar né trágica pode ser um deles surreal pode ser outro deles dantesca pode ser outro deles porque realmente nós estamos ultrapassamos já a marca de 360 mil mortes recentemente eu tive o privilégio de assistir a uma conferência do professor Arthur Quioro professor da Universidade Federal do Estado de São Paulo da Unifesp que é um especialista em saúde coletiva sanitarista foi secretário de saúde de municípios como São Bernardo do Campo São Vicente enfim também foi ministro de Estado da Saúde é uma conferência muito instrutiva em que ele deu vários indicadores um deles que me chamou a atenção deputada Marta Rocha que o ano em que uma doença mais matou no Brasil foi o ano de 2017 o infarto do miocárdio que matou 117 mil pessoas veja nós já perdemos mais de 360 mil pessoas no intervalo de um tempo de aproximadamente um ano um pouco mais e do jeito que estamos na marcha que segue deputado Luiz Paulo infelizmente bateremos a marca de 500 mil mortes em meados desse ano é uma tragédia absolutamente sem precedente e nesse contexto trágico nós estamos no quarto ministro da saúde no quarto ministro da saúde o anterior o ministro Pazuello chegou ao ministério da saúde com a pecha de que era um especialista em logística ora deputada Marta Rocha ele não entende nem de logística nem de estatística nem de linguística foi um fracasso absoluto um fracasso absoluto não foi capaz de organizar o plano nacional de imunização o Brasil refutou o Brasil ontem o deputado Flávio Serafini mencionou o Brasil refutou a possibilidade de adquirir vacinas da Pfizer quando era possível comprá-las em grande quantidade não apenas rejeitou essa possibilidade como constrangeu como humilhou o representante da Pfizer em audiência marcada como presidente da república que lhe submeteu a uma espera prolongada absolutamente incompatível com o tempo de resposta à pandemia que os governos têm que dar e viramos e viramos deputada Renata Souza viramos piada no mundo nós já éramos páreas porque a política de relações exteriores do governo Bolsonaro conduzida até pouco tempo pelo ministro Ernesto Araújo negacionista terraplanista uma coisa absurdamente horrorosa é impressionante o ministro das relações exteriores que despreza as relações multilaterais então o Brasil estava tão isolado quanto a Coreia do Norte no planeta foi impressionante enfim o Brasil também se tornou além de párea um alvo de piada alvo de chacota inclusive nas casas parlamentares por aí afora o que aconteceu esta semana na França quando o primeiro ministro Jean Castex debatendo em plenário debatendo na Assembleia e retrucando um deputado da oposição que no ano passado tinha proposto por escrito ao presidente Macron que a França adotasse a hidroxicloroquina e que mais recentemente esse mesmo deputado estava cobrando o fechamento do espaço aéreo francês para voos brasileiros o que aconteceu esta semana o primeiro ministro falou olha deputado a melhor coisa que o governo fez foi não aceitar as suas sugestões porque a sua sugestão era adotar a hidroxicloroquina e o Brasil o Brasil é o país no mundo que mais adotou que mais prescreveu essa substância que nada tem a ver nada afeta nada altera o combate a pandemia e o parlamento francês caiu em risos caiu em gargalhadas por causa do exemplo brasileiro olha Brasil é um país que não precisava estar nessa situação e como se tudo fosse pouco como se a lei de Murphy não estivesse em vigor porque a lei de Murphy tem um artigo que é o seguinte o pior já passou agora vem o muito pior pois bem esse artigo da lei de Murphy está em pleno vigor porque como se nada disso fosse suficiente esta semana o presidente da república decidiu ameaçar o país com uma ruptura institucional foi isso que ele fez quando começou a dizer olha eu só estou esperando o sinal da população para agir quando eu receber o sinal eu vou agir que do jeito que as coisas estão não podem mais o que ele quer dizer com isso o que ele quer dizer com isso ora o que a gente espera o que a gente esperava e dele eu não espero mais é que o governo e o presidente tivessem agido no enfrentamento a pandemia mas ele fez o contrário ele tratou a pandemia como gripezinha ele depreciou as mortes ele constrangeu e pressionou governadores e prefeitos que estavam adotando medidas de isolamento social portanto eu quero aqui dizer que o sinal ou os sinais que o presidente está recebendo são sinais de pedidos para que ele saia cada vez mais pedidos para que ele saia as pessoas querem parar de morrer as famílias querem parar de enterrar os seus entes feridos esses são os sinais que o povo brasileiro está emitindo mas o presidente não ouve o presidente está preocupado na possibilidade já cantada em pros e verso mais de uma vez por ele e por seus zeros o 01, 02, 03 que falaram já que bastava bastava um cabo bastava um cabo e dois soldados para fechar o Supremo Tribunal Federal defenderam mais cinco querem celebrar a ditadura militar essa é a toada então assim a mais recente manifestação nesse sentido foi a ameaça a ameaça vocalizada expressada pelo próprio presidente da república de que pode ter uma ruptura institucional basta que ele receba uma sinalização ou seja deputada Marta Rocha eu quero aqui me expressar a mais absoluta indignação a mais absoluta estupefação com o fato de que o governo brasileiro não só tenha deixado a situação correr frouxa do jeito que está com consequências irrecuperáveis irrecuperáveis porque a situação difícil dramática de vários setores da economia que merecem a nossa atenção e merecem políticas que possam mitigar os efeitos econômicos da pandemia são importantes e graves mas isso ainda que no tempo pode progressivamente ser recuperado progressivamente não é fácil mas as vidas perdidas os dramas vividos o sofrimento que vai ficar geração após geração isto não se recupera isto não se elimina isto não se apaga e o responsável por isso tem nome e sobrenome é Jair Messias Bolsonaro muito obrigado deputado Valdeck peço então a vossa excelência que assuma a presidência do expediente final e com a sua autorização gostaria de fazer a minha manifestação então boa tarde a todas e todos quero agradecer todas as palavras de generosidade carinho que foram deferidas a mim que ocupa aqui nesse momento temporariamente a presidência para a condução das sessões e quero também conduzir a minha fala vejo aqui a deputada Renata deputada Mônica deputada Luiz Paulo quero conduzir a minha fala nas questões relativas a covid-19 e pontuar que amanhã às 11 horas da manhã a comissão de saúde da assembleia legislativa em parceria com a comissão de saúde da câmara dos vereadores da cidade do Rio de Janeiro presidida pelo vereador Paulo Pinheiro vai realizar uma audiência pública que será transmitida pela TV Alerj essa audiência vai tratar da ampliação dos leitos e quando falamos tanto foi na fala do deputado Luiz Paulo como também na fala do deputado Helio Omar Coelho da questão da covid-19 é bom que se lembre que a comissão de saúde ingressou com uma ação contra o governo federal em face ao governo federal que tramita na 23ª vala federal e o que se discutia nessa ação era exatamente a ampliação dos leitos já que o estado do Rio de Janeiro conta com 6 hospitais federais e 3 institutos instituto do câncer instituto de cardiologia e o instituto de traumatologia a discussão da ampliação dos leitos a discussão da regulação única dos leitos federais a discussão do fortalecimento do sistema único de saúde essa discussão vem sendo travada não só nessa casa mas no cenário de que trata da questão da covid-19 desde o ano passado desde o ano de 2020 quando se iniciava aqui no estado a implantação e era voz corrente em vários momentos nesta casa por parlamentares a existência de leitos nos hospitais federais nós temos 6 leitos em torno de 1.200 a 1.300 leitos nos hospitais federais há uma enorme discussão de contas da união em processo de fiscalização daquele tribunal que fala da impossibilidade de utilização desses leitos seja pela falta de recursos humanos mas também pela falta de insumos e de equipamentos e de obras de infraestrutura então quando a comissão de saúde ingressa na 23ª Vale consegue no primeiro momento uma liminar em que foi determinada que se parasse que se cancelasse toda e qualquer dispensa de servidores públicos ontem houve uma audiência de conciliação e obviamente não houve a possibilidade de conciliação e eu fiquei profundamente impressionada com os argumentos apresentados pelo Ministério da Saúde o Ministério da Saúde fez um grande debate sobre que não havia demissão nós estamos tratando de demissão de servidores ou de demissão de contratos temporários é óbvio que nós sabemos que esses contratos perderam a sua validade o que nós estamos falando aqui é da incapacidade do Ministério da Saúde de suprir as vagas existentes seja através de concurso público ou através da contratação de temporários o que nós estamos falando aqui é de um embrólio jurídico e burocrático que faz com que a superintendência do Ministério da Saúde instalada no Rio de Janeiro faça um ofício ao Ministério da Saúde que faz um ofício ao Ministério da Economia para buscar autorização para a supressão desses cargos vagos e apesar de tudo isso nós ainda identificamos ontem com a presença do superintendente do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro e com a presença do secretário estadual de saúde nós identificamos e aí quero dizer pontualmente que os seis hospitais e quero lamentar a ausência da direção do hospital do Andaraí os seis hospitais tem hoje bloqueio de leitos por falta de servidores por falta de recursos humanos na monta de 387 leitos o secretário Carlos Chaves presente ontem nos disse que ontem a fila de espera dos leitos era de 383 pessoas portanto se esses leitos não estou falando aqui dos leitos que estão bloqueados por questões de infraestrutura por falta de equipamentos ou como é o caso do hospital de bom sucesso que lamentavelmente deputada Renata aconteceu o incidente do incêndio e deixou a deriva a comunidade da Maré que usava como porta de entrada na emergência ainda que seja um hospital de grande de alta complexidade mas utilizava aquele equipamento hospitalar como porta de entrada na questão muitas vezes da atenção primária então apesar de tudo isso existem 383 leitos ou melhor existem 383 pessoas na fila de espera e existem 387 leitos bloqueados para pelos hospitais federais por falta de recursos humanos então a secretária a juíza a juíza da 23ª vara da fazenda federal fez aí a notificação para que nos próximos 15 dias esses esclarecimentos sejam oferecidos e que então possa-se saber entre outras coisas quais são efetivamente o número de leitos bloqueados embora ela tenha corrido individualmente de cada diretor de hospital federal ou desses três institutos quais são os leitos bloqueados por falta de pessoal mas ela quer uma informação do Ministério da Saúde e também uma informação sobre os certames que estão sendo realizados para a supressão desses dessas vagas e que lamentávelmente e também quero colocar aqui que foi indagado pela juíza se o Ministério da Saúde estava cumprindo a determinação constitucional da rubrica orçamentária e me causa muito espanto que a representação do Ministério da Saúde não responda de imediato essa pergunta não sei se não responde porque não há o interesse de responder de imediato para que a sal se prolongue ou se realmente não está havendo o investimento necessário e a gente pode discorrer aqui como bem disse o deputado Eleonar Coelho na sua fala todas as medidas todas as estratégias que foram estabelecidas nos últimos anos não estou me referindo apenas a esse governo de estabelecer a não obrigatoriedade do investimento na área da educação na área da saúde não é à toa que no quarto ministro eu faço aqui deputado Valdeck vossa excelência que tem uma identidade muito próxima à questão da educação se nós sairmos aqui e perguntarmos a qualquer estudante de nível médio quem é o ministro da educação provavelmente ele não saberá dizê-lo isso mostra o distanciamento da política pública e do gestor da política pública com o detentor final daquela política pública nós assistimos aí recentemente uma fala do Conselho Nacional de Educação dizendo que nunca tinha constatado que as pessoas que ocupam os cargos de decisão e deliberação do Ministério da Educação são pessoas escolhidas sem nenhuma identidade para essa questão nunca deputado Eleomar nós vivemos um momento em que tivemos o maior no estado na região sudeste o maior número de óbitos do que um número de nascimentos então essas informações que trago agora demonstram a magnitude do problema que estamos enfrentando eu mesma tive a oportunidade de solicitar ao secretário do estado de saúde é uma informação porque nesta audiência ele disse que havia no seu entendimento um platô determinando a curva descendente ele dizia então que havia menos solicitação de atendimento havia diminuído o número de atendimentos na rede básica mas o que a gente olha todos os dias pelos jornais e pelos meios de comunicação lamentavelmente não nos permite ter esse entendimento quero eu que esse entendimento represente não estou aqui dizendo que o secretário está faltando com a verdade claro que não mas quero eu que esse entendimento do secretário efetivamente represente a realidade que nós estamos vivendo eu acho que não há dúvida que estamos à beira de um colapso não há dúvida que temos aí um número de mais de 90% de ocupação dos leitos mais de 94% de ocupação dos leitos de UTI o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Saúde nos fala que o ideal é que não ultrapasse se tem a reserva de pelo menos 25% do total de leitos então eu acho que não é não estamos diante obviamente de uma gripezinha e também estamos diante de um aumento do tempo de espera de internação de um aumento da proliferação da contaminação isso demonstra essa dinâmica perigosa com que a Covid-19 vem se apresentando no Brasil e também em nosso estado tive a oportunidade nessa semana na semana passada exatamente uma semana atrás ao fazer um voto ler aqui alguns algum documento que recebi da Fiocruz da Escola Nacional de Saúde Pública compartilhei com alguns deputados o que dizia esse documento que esse documento dizia era muito simples que a pandemia do coronavírus está longe de terminar ela se dá numa velocidade preocupante no que se refere a contaminação e o que temos que fazer é zerar cada vez mais pelos critérios de enfrentamento que é o isolamento o uso de máscara e o uso de álcool em gel qualquer outra indicação é sem dúvida nenhuma uma indicação que fere o conhecimento da ciência e aí estamos diante também deputada Renata de um grande questionamento afinal de contas o comitê científico que foi instituído pelo governo do estado tinha ou não tinha o conhecimento do secretário o secretário diz que não o governador a equipe do governo diz que sim e como se deu o critério de escolha não quer esse legislativo manietar o poder executivo mas o critério me parece que deva ser através das instituições de pesquisas e não individualmente e quando a gente verifica que nesse comitê científico e quero registrar aqui a fala da reitora da UFRJ quando faz questão de esclarecer que a indicação de um dos integrantes embora seja ele integrante da UFRJ a UFRJ não acompanha o seu entendimento no que se refere o tratamento precoce mas apesar de todas as dificuldades acho que esse parlamento vem cumprindo muitíssimo bem o seu papel diante da pandemia seja na adoção das medidas de fortalecimento e apoio às instituições de pesquisa e ciência como foi no caso dos respiradores pulmonares da UFRJ o apoio a Fiocruz feito pelo projeto da deputada Renata Souza de fazer aí esse atendimento e informação é poder assim que aprendiam na minha instituição aí a Fiocruz essa instituição de excelência fazendo aí um grande programa voltado para as comunidades carentes seja na distribuição da verba de 100 milhões para os municípios e vários deputados com certeza estão acompanhando a manifestação não só da Associação dos Prefeitos do Rio de Janeiro mas também do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde que estão fazendo sim um apelo a esta Casa Legislativa para que possa essa Casa conceder algum tipo de aporte financeiro diante da grave situação que passa muito dos nossos municípios então feitas essas considerações eu quero agradecer aqui ao deputado Valdeque Carneiro que continuará na presidência do expediente final e não posso deixar de me de mais uma vez registrar aqui o convite a todos os integrantes desse Parlamento para acompanhar amanhã essa audiência pública em conjunto da Comissão de Saúde da Alerja e da Comissão de Saúde da Câmara Municipal do Rio de Janeiro muito obrigada e obrigada pelo apoio aí na condução da sessão que acabamos de encerrar obrigada boa tarde um abraço a todos e todas muito obrigada obrigado deputada Marta Rocha tem a palavra agora por ordem de inscrição a deputada Renata Souza vossa excelência dispõe de 10 minutos de acordo com o tempo regimental muito obrigada deputado Valdeck é importante que no dia de hoje compreendamos que o Brasil é dado como uma ameaça sanitária global isso é muito sério hoje na reunião do parlamento europeu foi dado o Bolsonaro como um criminoso que profere com a sua necropolítica crimes contra a humanidade crimes contra brasileiros e brasileiras que tentam sobreviver a uma pandemia que estraçalha milhares de pessoas daqui a pouco estamos chegando aí deputado Valdeck Carneiro a cerca de 370 mil pessoas no Brasil isso é seríssimo porque quando se fala da naturalização do número de mortos e precisamos lembrar janeiro tínhamos ali cerca de 200 mil mortes quando a gente chega em abril esse número é crescido de mais de 150 mil mortes ou seja levamos quase um ano para chegar a 250 mil mortes e agora em meses chegamos a quase o dobro do que é revelado hoje com subnotificação da covid-19 porque efetivamente os dados revelam uma situação alarmante e de colapso na saúde pública de colapso na segurança alimentar mas evidentemente esses são dados que ainda são subnotificados deputado valdeck então eu fico muito assustada porque o que temos efetivamente nesse governo do genocídio da necropolítica é um presidente que acumula 100 pedidos mais de 100 pedidos de impeachment e nenhum desses pedidos consegue ganhar algum volume dentro da Câmara Federal e a gente tem ao mesmo tempo esse pedido de CPI no Senado onde o presidente da República trabalhou muito para desviar o foco dessa CPI e colocar governadores e prefeitos em especial governadores e prefeitos que não são negacionistas e que não tiveram uma ação completamente descomprometida com a vida humana então é muito importante a gente observar das estratagemas utilizadas pelo Bolsonaro para inviabilizar qualquer tipo de investigação com relação a sua incompetente gestão da pandemia que aprimora requintes de crueldade de tortura porque digo isso senhor presidente porque hoje faltam a gente viu a falta de oxigênio as pessoas morrendo aos montes sem oxigênio no Amazonas em Manaus o quanto que aquilo foi terrível assistir mas hoje tem uma outra temeridade que é o fim dos kits de intubação então aquilo que é evidentemente já uma situação extremamente absurda das pessoas das pessoas morrerem sem conseguir ali um tratamento adequado elas são torturadas porque não tem sedativo ou seja uma pessoa que está entubada acorda no meio no meio da intubação e vê e assiste tudo aquilo e sente dores porque ela não está sedada olha que loucura então hoje com a pandemia matando do jeito que está matando e para além disso a incompetência de um governo que assinou a necropolítica como ação fundamental do seu da sua gestão a gente ainda tem um requinte de crueldade de tortura na falta dos kits intubação que deveria ter sido previsto ora se você tem uma pandemia e você pode construir a possibilidade de compra antecipada disso tudo a gente poderia por exemplo ter comprado antecipadamente as vacinas não compramos Bolsonaro não quis comprar e ele falou isso com todas as letras não estamos inventando não estamos aqui fazendo ilações isso é a realidade porque ele disse publicamente em diferentes momentos de entrevistas que ele deu para além disso a gente está vendo agora nesse momento onde o pico da pandemia taxa de mortalidade e letalidade da covid-19 chega a níveis absurdos a gente vê de antemão o kit intubação sendo escasseado em diferentes estados brasileiros e por óbvio no Rio de Janeiro não é diferente aqui também faltou uma ação preventiva para que a gente não tivesse uma situação limite nos kits intubação hoje a gente tem uma matéria grande nos jornais do Rio de Janeiro apontando ali a falta do kit intubação com pacientes com familiares de pacientes tentando adquirir por fora sedativos olha que loucura que chegamos para minimizar a dor do seu ente querido que já está sofrendo ali com a covid-19 ou seja esse nível de crueldade e desumanidade tem nome sobrenome como o deputado Valdeck Carneiro falou mas também tem também cúmplices e o governador do estado está sendo cúmplice do Bolsonaro por exemplo quando não fez a partir da sua gestão a construção de possibilidades de aquisição de vacinas aquisição de kits intubação para que a gente não tivesse nessa situação limite hoje no Rio de Janeiro com pacientes sem sedativo a gente tem o governo Cláudio Castro cúmplice quando ele faz uma campanha para uso de máscaras por exemplo que gastou aí 13 milhões e quando nesta campanha a pessoa aparece com a máscara invertida e não só isso a pessoa aparece além da vergonha de uma campanha que deveria coesionar e ensinar como utilizar a máscara e a máscara está invertida nas peças de propaganda a gente tem sim 13 milhões gastos em máscaras e EPIs e precisamos também saber da onde como foram gastos esses recursos por isso o senhor Valdeck Carneiro entramos com uma representação no Ministério Público a bancada do pessoal entrou com essa representação porque entendemos que o governador do estado tem que explicar o que isso significa diante de gastos tão fundamentais por exemplo em kit intubação que a gente deveria ter uma priorização e para além disso a gente tem aí uma situação de muita fragilidade no Rio de Janeiro Rio de Janeiro bateu o número de mais de 40 mil pessoas mortas com a Covid-19 então quero aqui me solidarizar com essas famílias mas também entender que a construção de resistência ao coronavírus ela é uma decisão política ela não é uma decisão qualquer outra ela é uma decisão política e o governador do estado infelizmente decidiu que a política implantada é uma política com falta de transparência que não prevê por exemplo a priorização de itens fundamentais para o atendimento da população em especial o aumento de abertura de leitos em hospitais federais como disse aqui a presidenta da comissão de saúde deputada Marta Rocha que os leitos abertos estão aquém da potencialidade que hoje se tem dos hospitais federais no Rio de Janeiro para abertura reabertura dos leitos fechados então senhor presidente dizer que toda essa situação ela aflora ainda mais as desigualdades sociais a gente está vivendo aí uma situação onde o auxílio emergencial tão importante e fundamental para que as pessoas não passem fome foi reduzido a metade onde muitas pessoas foram excluídas inclusive dos programas com relação ao bolso Bolsa Família tem uma ação no STF que determina essa reintegração dos excluídos do Bolsa Família em plena pandemia mas a gente não vê vontade do governo federal em sanar a fome a sede e a possibilidade de sobrevivência da nossa população brasileira então fica aqui não só o meu repúdio na naturalização e a barbárie com que tem se comprometido o governo federal em não atribuir a possibilidade de sobrevivência à nossa população brasileira mas deixar aqui também a minha solidariedade a todos os familiares de vítimas da Covid-19 aqueles que hoje não tem comida na mesa aqueles que hoje não tem água para beber aqueles que hoje não tem um teto para viver porque em plena pandemia também foram despejados é essa realidade de um de poderes públicos que não leva em consideração a sensibilidade do momento as prioridades que esse momento deveria ter de ação contra o Covid e vulnerabiliza ainda mais a situação da população mais pobre da população em especial que vive em favelas e periferias então senhor presidente termina aqui minha fala com um repúdio total ao desgoverno Bolsonaro e também a sua lógica de necropolítica que tornou o Brasil um grande uma grande ameaça sanitária global e que demonstra aí qualquer tipo de nível de humanidade que o tribunal de Haia condene Bolsonaro por crime contra a humanidade muito obrigada senhor presidente obrigado deputada Renata Souza por sua manifestação tem a palavra agora por ordem de inscrição o deputado Filipe Peixoto vossa excelência dispõe de 10 minutos de acordo com o tempo regimental Presidente deputados presentes aqui a todos que nos assistem através deputado está sem áudio Filipe está sem áudio continuou sem áudio é agora entrou mas está um pouco baixo agora entrou um dois foi uma boa tarde a todos presidente Valdeck deputado Valdeck deputados aqui presentes prazer estar com vocês aqui essa tarde deputado Filipe Peixoto me perdoe mas o seu áudio está muito baixo talvez seja o fã de ouvido e agora foi melhor então primeiramente queria dar boa tarde a todos presentes aqui na nossa sessão o expediente final do dia de hoje cumprimentar aqui o deputado Valdeck que preside essa nossa sessão não tem como não se furtar de falar sobre esse tema que bate as nossas portas todos os dias e que nos coloca sempre na necessidade de trazermos novamente a discussão que é essa pandemia que leva tantas pessoas ao óbito a cada dia ontem tive a oportunidade de registrar minha solidariedade a todas as pessoas a todas as familiares e pessoas vítimas da covid mas eu gostaria além disso de reforçar algumas falas que foram feitas aqui anteriormente especialmente com relação a fala do deputado Marta Rocha que tratou da questão dos leitos hospitalares federais deputado Renata Souza também falou um pouco sobre essa questão que é inadmissível que a quantidade de hospitais federais que nós temos aqui no Rio de Janeiro que esses hospitais não estejam à disposição do serviço público de saúde do estado e aqui eu queria relatar um pouco da minha experiência quando eu fui secretário estadual de saúde em que a gente fez um trabalho intenso de compartilhamento para a utilização dessas unidades e aqui eu queria fazer uma referência ao deputado Valdeck que teve essa semana uma conversa com o ex-ministro Arthur Quioro e eu queria registrar a minha felicidade de poder ter tido o Arthur Quioro como um grande parceiro na construção de um conceito que foi a unificação da regulação do estado do janeiro não conseguimos unificar toda a regulação mas parte dessa regulação acabou acontecendo fruto na insistência e do total apoio do ministro Quioro na condução da criação da reuni que foi o esforço entre o conselho estadual dos secretários municipais de saúde da secretaria de estado de saúde do ministério da saúde com a participação efetiva da prefeitura do rio na construção de introduzir diversas linhas de cuidado no sistema de regulação unificado recorda que inclusive levamos para dentro do CICC centro integrado de comando e controle mostrando a importância de se compartilhar as informações como é o sentido do CICC mostrando que ali tinha não só a polícia militar a defesa civil o SAMU da capital mas também toda a concentração de pedidos de leitos através da reuni foi um avanço difícil mas muita coisa foi feita e muita coisa precisa continuar a ser unificada mas por que que eu fiz toda essa introdução para dizer a vocês que infelizmente nós temos o privilégio de ter no Rio de Janeiro uma quantidade infinita de leitos hospitalares federais muito diferente do que nós temos nos outros estados brasileiros podemos citar aqui não só os institutos que fazem o serviço de saúde não só para o Rio de Janeiro mas para todo o país inclusive com ações internacionais como o INCA como o INTO como o INC registrar também né a atuação dos hospitais federais que nós temos aqui no Rio de Janeiro como o hospital da Lagoa bom sucesso Ipanema hospital dos servidores uma quantidade gigantesca de estruturas hospitalares em que nenhum estado brasileiro tem a disposição da população do Rio de Janeiro mas quando a gente precisa desses leitos esses leitos não estão disponíveis é triste dizer para a população do Rio de Janeiro que apesar desse conjunto de hospitais que hoje existem no Rio de Janeiro a gente não consiga ter acesso a esses leitos e aí eu quero registrar que o governador Cláudio Castro numa vinda de Brasília sai de lá com o compromisso que esses leitos seriam disponibilizados e essa semana eu vejo uma entrevista coletiva aonde se pergunta ao secretário estadual de saúde aonde estão esses leitos ele repassa e manda a imprensa perguntar ao Ministério da Saúde nós temos o privilégio de ter as unidades mas não temos os leitos à disposição da população não temos esses serviços devidamente regulados e à disposição da população quando ela precisa eu disse ontem e repito aqui o leito não pertence a uma cidade não pertence a um hospital não pertence a um grupo específico de profissionais de uma clínica específica de um hospital federal os leitos são do SUS e quando a gente fala de SUS a gente fala de um sistema integrado único de saúde e que esses leitos precisam estar devidamente compartilhados num momento como esse é inadmissível que essa situação se permaneça nem com a pandemia a gente está conseguindo botar os hospitais federais para atender a população do Rio de Janeiro isso é um absurdo é uma vergonha eu queria fazer esse registro aqui e demonstrar o meu repúdio a incapacidade que nós temos com as unidades federais de que ela se coloque seus leitos na disposição da população já finalizando um pouco a minha fala com relação a questão dos leitos federais eu gostaria de dizer um pouco do que foi anunciado agora há pouco pelo prefeito de Niterói Axel Grael com relação a flexibilização de algumas ações algumas atividades econômicas da cidade eu via que ontem fiz um pronunciamento duro firme crítico a atuação do prefeito pela falta de capacidade de diálogo de condução dessa pandemia e de repente fruto das pressões que a sociedade está fazendo os indicadores melhoraram e se resolveu abrir diversos setores econômicos eu ter acompanhado de perto os números de Niterói jamais cometeria qualquer responsabilidade de vir a público pregar qualquer coisa que não tivesse embasado na ciência afinal de contas não sou negacionista defendo a vida e digo a vocês que ações como as que foram feitas ontem ineficazes como as barreiras sanitárias são tão ineficazes e se tomou tanta pancada que no dia de hoje se fechou o horário da barreira sanitária funcionar de nove a uma hora da tarde eu sinceramente não vejo sentido de se manter a barreira sanitária com esse objetivo que nem sequer tem um enfermeiro para fazer essa barreira sanitária quero registrar aqui que tivemos alguns avanços tivemos uma sensibilidade do prefeito escutar parte dos setores da sociedade tivemos ontem a aprovação da câmara de mais um pacote de apoio às empresas esperamos que dessa terceira tentativa a prefeitura consiga atingir as pessoas que precisam estamos falando de uma cidade bilionária uma cidade que tem orçamento de quase 4 bilhões de reais que pode e deve ajudar as atividades econômicas o desespero dessas pessoas a irem para as ruas reivindicarem os seus direitos devidamente protegidas por máscara como foi registrado pela imprensa devidamente organizados é um desespero um desespero para que esse setor econômico sejam ouvidos e eu acredito que a gente tem um passo para frente a partir do momento que algumas coisas se avançou eu particularmente acompanhei aqui o desdobramento da live discordo de alguns pontos em que eu acho que poderia ter sido talvez mais permissivo e alguns outros mais restritivos mas isso faz parte da difícil posição de ter que decidir lamento por exemplo que ainda continue proibindo o serviço de buffet nos restaurantes que é uma característica forte de um setor econômico da cidade de Niterói que usando os devidos cuidados como o uso da luva o uso do álcool gel e com as devidas proteções nos alimentos voltaram a funcionar que infelizmente foram paralisados então faço aqui apelo ao prefeito que possa ouvir os setores econômicos que possa ouvir o setor de restaurantes para que eles possam considerar para que sejam consideradas suas ponderações para que possa ao tomar uma decisão como por exemplo o retorno às aulas que ele tomou de forma gradativa ao longo das próximas semanas que ele possa sentar com o Sineco o sindicato dos donos de escola que ele possa sentar com o sindicato dos professores e que ele possa dialogar a gente espera que quem esteja ocupando o cargo de prefeito tenha capacidade da liderança a capacidade de ouvir a população o que infelizmente a gente não tem visto ao longo desses últimos meses na atual gestão da prefeitura de Niterói vossa excelência deputado Valdeck é testemunha disso do meu pronunciamento há um ano atrás com relação às medidas que estavam sendo tomadas pelo ex-prefeito Rodrigo Neves quem eu já disputei duas eleições fui duas eleições no segundo turno e ali eu de forma muito clara disse que as questões políticas estavam sendo deixadas de lado de lado e que nós tínhamos uma prioridade que era o combate à pandemia entendo que tivemos muitos excessos de algumas ações que foram feitas pelo prefeito à época mas respeitei a condução desse processo mas infelizmente não é isso que eu posso dizer no dia de hoje percebo uma completa incapacidade do atual prefeito na condução da pandemia no diálogo com a sociedade esperamos que as vacinas cheguem e que a população seja humanizada para a gente poder acabar com essa situação crítica que nós estamos vivendo não só na nossa cidade como no nosso país como no nosso estado na certeza que esses equívocos cometidos pelo governo federal possam ser superados pela capacidade e resiliência do nosso povo e pela condução da pandemia pelos prefeitos e governadores mas não posso aqui deixar de registrar a minha insatisfação da atual administração da nossa cidade deputada na condução dessa pandemia então deixo aqui meu registro e mais uma vez a minha solidariedade a todos que perderam seus familiares nessa pandemia tão triste que assolou tantas famílias muito obrigado uma boa tarde a todos obrigado deputado Felipe Peixoto por sua manifestação tem a palavra agora por ordem de inscrição deputado Eurico Júnior deputado Valdeque muito obrigado aí todos os deputados que estão nos assistindo parabéns aí pela condução dos trabalhos assim como a deputada que antecedeu Marta Rocha deputado Valdeque hoje dia 15 de abril há 170 e poucos anos atrás nascia em 1850 na cidade de Vassouras aquela que se tornou um dos maiores expoentes da minha cidade natal Vassouras eu frase a Teixeira Leite que leva o nome hoje também do nosso hospital aonde eu nasci aonde nasceu a mãe do secretário estadual de saúde aonde nasceu Luiz Roberto Barroso ministro do Supremo Tribunal Federal que também é vassourense e tantos outros vassourenses eu não podia deixar de prestar minha homenagem a esta mulher extraordinária além do seu tempo na época em que a região do interior do estado do Rio de Janeiro concentrava boa parte da produção cafeira do país o pai de Eufrásia era um grande comissário de café e a menina pôde ter uma excelente educação ao lado de sua irmã Francisca com a morte dos pais a herança que pertencia às irmãs virou objeto de interesses de familiares de acordo com os registros biográficos Eufrásia não aceitou qualquer tipo de tutela e insistiu em continuar morando com a sua irmã Francisca na casa da era em Vassouros que hoje é um grande museu que tem toda a história da nossa querida Eufrásia ao completar 23 anos de idade em 1873 Eufrásia e a irmã se mudaram para a França durante a longa viagem de navio Eufrásia e Joaquim Nabuco teriam se apaixonado o romance entre idas e vindas durou anos mas Eufrásia não aceitou os pedidos de casamento nunca se casou e não teve filhos à frente do seu tempo a Vassourense foi uma das principais mulheres do mundo a investir na Bolsa de Valores de Paris na época em que no Brasil as mulheres não votavam e só saiam para trabalhar com o consentimento do marido Eufrásia demonstrou grande habilidade para os negócios multiplicando a herança que recebeu até os últimos anos de vida a Vassourense viveu grande parte de sua vida em um palacete de cinco andares próximo ao arco do triunfo em Paris segundo consta a sua casa era a única que tinha jardim com estufa e cascata muitos anos após a mudança para Paris em 1927 aos 77 anos Eufrásia voltou para o Brasil e foi morar em seu apartamento no Rio de Janeiro onde morreu no dia 13 de setembro de 1930 no atestado de óbito ela foi definida como milionária a Vassourense ilustre deixou a maior parte da fortuna para instituições de caridade ligados à igreja católica em sua cidade natal Vassouros atualmente a residência onde Eufrásia passou parte de sua vida a casa da era é um dos principais atrativos turísticos de Vassouros lá estão preservados importantes memórias do apogeu do café na região além de objetos pessoais da sua dona Eufrásia dá o nome ao hospital de Vassouros administrado pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia que é o hospital Eufrásia Teixeira Leite que nós estamos aí em contato com o governo do estado a prefeitura para que possa transformar esse hospital que se encontra paralisado com as suas atividades num grande hospital para atender só aos pacientes de covid abrindo as CTIs que estão prontas sem precisar nada e abrindo os leitos de enfermaria de retaguarda além deste legado ela é uma referência de autonomia e inteligência homenageio todas as mulheres do Brasil por intermédio dessa lustre vassourense que foi a mulher que extrapolou todos os tempos a primeira mulher a aplicar na bolsa Eufrásia Teixeira Leite e queria senhor presidente agradecer aí a deferência de eu ter podido fazer essa homenagem hoje no dia 15 de abril e passar a história dessa grande vassourense para todos do estado do Rio de Janeiro através da nossa sessão da Câmara Legislativa através da TV Alerta muito obrigado deputado Valdeck e muito obrigado a todos os companheiros e deputados que estão participando dessa sessão obrigado deputado Eurico Júnior por trazer este registro histórico importante sobre eufrásia Teixeira Leite eu quero inclusive destacar um trabalho que vossa excelência certamente conhece da professora Iudete Pereira de Melo da UF e da professora Miridan Faut da UFRJ da Severino Sombra que traçam fazem uma análise sobre o destino justamente o destino da herança benfeitora deixada por eufrase a Teixeira Leite portanto agradeço a vossa excelência por essa manifestação de cunho histórico importante e antes de encerrar não é um debate que ontem nós fizemos esse debate mas apenas ressaltar em relação a manifestação do deputado Felipe Peixoto que de fato houve uma manifestação hoje do prefeito Axel Grael anunciando medidas medidas diferentes eu considero que isso tem a ver com a escuta sensível das legítimas manifestações que são feitas na cidade não as manifestações negacionistas e neofascistas mas aquelas que representam os interesses de quem está tentando empreender e resolver e achar soluções para os seus negócios e só o diálogo Felipe nisso nós temos pleno acordo só o aprimoramento do diálogo que cada vez mais poderá produzir as melhores alternativas portanto ressalto aqui a manifestação do deputado Eurico Júnior e faço essa pequena observação a manifestação do deputado Felipe Peixoto não sem antes lembrar também que na manifestação de hoje houve a apresentação de indicadores que melhoraram em Niterói a situação ainda é preocupante mas esses indicadores também estimulam a que novas medidas sejam adotadas mas é muito importante o debate como nós fizemos ontem aqui Felipe e na sequência das sessões cada vez mais explicitando as nossas posições os nossos pontos de vista não importa que sejam divergentes às vezes convergentes mas o que importa é o interesse público é o interesse das nossas cidades grande abraço a todos e todas não havendo mais oradores inscritos declaro encerrada a presente sessão protejam-se cuidem-se boa tarde um abraço boa tarde a todos um abraço tchau tchau Vamos lá.